Bom dia, agradeço a presença de todos, às 10h33 do dia 16 de fevereiro de 2022, declaro aberta a primeira audiência pública da Comissão de Defesa do Meio Ambiente para tratar do tema Sistema Lagunar de Saquarema. Quero convidar primeiro para compor a mesa a senhora Deise Delfino, vice-presidente do INEA, doutor Gilmar Rocha, secretário municipal de Meio Ambiente de Saquarema, doutor Aníbal Antunes, do coletivo SOS Barra Franca, senhora Edna Calheiros, presidente do subcomitê CBH das Lagoas de Saquarema, Jaconé e Jacarepiá, Matheus Alves Neto, presidente da colônia de pescadores Z24 e os vereadores Odinei Garcia, vereador de Saquarema e Roberto Carlos Reis, vereador de Saquarema também. Temos algum deputado presente online? Deputada Marta Rocha presente online? Qual eu gostaria de começar a minha fala falando que, dizendo que isso já é um trabalho feito por todos nós na Comissão de Meio Ambiente aqui na LERJ, que visa manter e criar pontos suficientes de sustentabilidade para as lagoas, todos os sistemas lagunários do nosso Estado, como a gente vem fazendo também na Lagoa de Piratininga, na Lagoa de Itaipu, e não está sendo diferente também com a Lagoa de Saquarema. E dizer que essa audiência pública é de mais importante para a gente fazer os questionamentos necessários ao INEA, à Prefeitura, à concessionária da região e tentar, de alguma forma, solucionar esses problemas e retomar, de fato, com todo o ecossistema que está instalado e que vem sendo degradado ao longo dos anos por diversas questões e, principalmente, por irresponsabilidade do poder público. Então, acho que hoje é um dia muito importante para que a gente possa fazer os questionamentos necessários para trabalhar essas entidades e também sair daqui com uma proposição mais adequada, que a gente consiga, juntos, lutar por esse pleito e, principalmente, pelo salvamento, vamos dizer assim, da Lagoa de Saquarema, que a gente sabe que tem aquele problema crônico na entrada no canal da Barra Franca, que a gente sabe que tem problemas com despejo de esgoto em natura, que a gente sabe que tem também problemas com a questão das moradias em locais irregulares, com aterramentos irregulares, com pesca predatória, enfim, com diversos fatores que contribuem para a gente ter o que a gente tem hoje lá nesse sistema lagunar. Eu gostaria de começar passando, acho que a palavra, primeiro, para a vice-presidente do INEA, a doutora Deise Delfino. Mas, antes disso, eu gostaria de saber se o deputado Pedro Ricardo e a deputada Marta Rocha também gostariam de fazer a sua exposição, fazer algum questionamento. Eu vou fazer minhas perguntas no final. Quero escutar todos antes e depois fazer as perguntas pertinentes à Prefeitura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, à doutora Deise. E, passando a palavra dos dois deputados, em seguida vem a doutora Deise para fazer a sua explanação representando o INEA. Deputado Pedro Ricardo, deputado Marta Rocha, vocês querem falar? Eu não vejo eles aqui na minha tela. Boa tarde a todos e todas. Sou o Rafael, assessor da deputada Marta Rocha. Oi, Rafael. E a deputada me pediu para que eu pudesse estar vendo aqui essa live, essa comissão do meio ambiente, que a gente vai estar fazendo todas as anotações, ela tem algum compromisso agora. E aí eu vou estar passando todas as informações necessárias da comissão a ela. Tá bom, Rafael. Sem problema, sem problema. E antes também de mais nada, queria aqui deixar registrado que a gente, pelo que aconteceu ontem em Petrópolis, a gente quase remarcou essa audiência pública e deixar aqui também registrado nosso sentimento para as famílias que perderam as pessoas ontem. A comissão do meio ambiente, eu estou me deslocando para lá amanhã, mas com compromisso que a gente já sabia que estava tudo agendado aqui, essa aquarema é longe, a mobilização de vocês também é importante. A gente manteve essa audiência pública e mais deixar aqui meu sentimento para todas as pessoas que perderam alguém ontem e perderam também a moradia ou qualquer outra coisa de bem material e também de valor sentimental. E dizer que, eu tenho certeza que hoje a LERJ está representada lá pelo nosso presidente, André Ciliano, junto com o governador Cláudio Castro, os secretários de infraestrutura, o Max, que também é deputado, Leandro Monteiro, que é o nosso comandante-geral dos bombeiros. E está tendo essa união, o que é muito importante nesse momento, porque dependente de política, eu acho que a gente tem que pensar no próximo. E a LERJ, o governo do Estado está lá, para dar todo o suporte para quem não tem mais nada hoje, infelizmente. E a gente vai estar indo para lá amanhã e tentando ajudar da melhor forma que a gente puder fazer. Vamos lá, vamos passar. Pedro Ricardo, contra-se presente, online. Então, vamos passar a palavra agora para a senhora Deise Delfino, representando o INEA como vice-presidente. E caso alguém que esteja acompanhando online aqui, sem entrar algum deputado, por gentileza, me avise. Doutora Deise, a senhora tem cinco minutos para sua explanação, representando o INEA, para falar das questões da Lagoa de Saquarela. Sim. Bom dia a todos. Gostaria primeiro, deputado Gustavo Schmidt, de agradecer o convite para participar dessa audiência e também que a LERJ esteja aí à frente, trazendo aqui diversas discussões sobre os sistemas lagunais, que têm uma atuação aí grande também do INEA. Sendo importante essa conversa e comunicação nossa com a sociedade, com a LERJ, dando satisfação do que tem sido feito e também recebendo contribuições de todos sobre o desenvolvimento das ações ali na região. Peço desculpas. O presidente do INEA, ele estaria aqui hoje, ele pediu que eu o representasse, porque com essa situação emergencial lá em Petrópolis, ontem à noite mesmo, ele junto com o secretário Tiago Pompolha, se deslocaram para Petrópolis para poder prestar o apoio e organizar as nossas equipes, que também do INEA e da CEAS estão apoiando lá naquilo que é possível. Também, como deputado, deixo aqui os meus sentimentos a todos que perderam familiares e amigos ali, bem como as famílias que perderam seus bens materiais nessa tragédia que está se abatendo aqui sobre o Estado nesse momento. Com relação ao sistema lagunar de Saquarema, nós tivemos ali algumas ações inicialmente emergenciais agora, no final do ano passado e início desse ano, que inclusive tem sido alvo de uma série de questionamentos pelo Ministério Público e também havendo uma ação judicial que nos impediu de dar continuidade a obras que tinham sido desenhadas desde o início da década de 2000 ali para aquela região. Imagino que a maioria que deva saber que houve a decisão judicial que paralisou as ações que o governo do Estado tinha a intenção de implementar ali com o desassoreamento da Lagoa e também com a manutenção do mole, assim como a sua ampliação para melhorar a situação do sistema lagunar de Saquarema. Porém, houve discussões relacionadas ao EIA-RIMA, os estudos de impacto ambiental. Isso foi levado à justiça e houve entendimento da justiça de que o EIA-RIMA não era adequado, que ele deveria ser refeito e as obras foram paralisadas. Com essa paralisação das obras e a solicitação da justiça de retirada de canteiros de obras e de tudo que tinha sido feito ali, o que foi iniciado ficou sem a sua conclusão. Isso pode ter, sim, causado alguns problemas que hoje nós estamos tentando minimizar com o contrato emergencial, depois que houve solicitação tanto da Prefeitura quanto da SOS Saquarema, do coletivo Barra Franca, perdão, do coletivo Barra Franca, e os pescadores ali, havendo situação de risco, tanto aos pescadores com a saída, assim como também para o socorro, salvamento e mar ali. Nós trouxemos uma apresentação, se o senhor permitir, que a nossa equipe técnica faça essa apresentação para esclarecer o que estamos fazendo nesse momento sobre as obras ali e nos colocamos à disposição. Eu estou aqui hoje com o João, que é gerente lá na Diretoria de Recuperação Ambiental do INEA, o Estevam, que é assessor técnico, também nessa diretoria. Temos também online participando o Ricardo Voivodic, que é analista ambiental do INEA, geógrafo e conhece bem a situação dos sistemas lagunares, assim como o Edson, que é assessor jurídico da Diretoria de Licenciamento. E aí estamos todos aqui à disposição para trazer todos os esclarecimentos necessários sobre as nossas ações ali. Peço ao Estevam, que faça a apresentação, então, com sua permissão, deputado. Obrigado. 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 Nós estamos reclamando aqui, deputado Gustavo, o nosso vereador de Sacuarina, da Comissão Permanente de Meio Ambiente, ele veio aqui, tirou, fez não existe fotografia... Chamei ele até para sentar com o porra mesmo. Acho que só ele não escutou. Quem vai mostrar? Já está ali projetando Não, estamos vendo aqui na tela a produção, tá? Em tela aqui pelo computador não estamos conseguindo ver O pessoal da TV Alérgica Por gentileza, tentar jogar isso Quem que está mexendo na TV Alérgica aqui agora? Quem dá alérgica que está mexendo na TV Alérgica? Tá bom Então espera só um minutinho O pessoal que está online para a gente tentar jogar a apresentação do INEA Já pediu aqui para a TV Alérgica? Para que vocês também consigam assistir Enquanto estamos esperando, deputado Vou só também acrescentar que o que hoje o INEA está fazendo lá É uma intervenção pontual Ainda não é a solução que a gente necessita para o sistema lagunar Saquarema Que vai precisar realmente passar pela revisão desse estudo de impacto ambiental E a delimitação de obras muito maiores lá para a região Que foram impedidas pela ação judicial As nossas ações hoje são de fato emergenciais Já conseguiu? Vocês que estão online estão conseguindo ver já a apresentação? Alguém me dá um... Ainda não Eu estou vendo aqui na tela na direita embaixo Agora saiu Estava na tela aqui na direita na televisão Está aparecendo agora Vocês estão vendo? Eu estou vendo uma tela aqui na direita Vocês tem que procurar aí Ainda não está Eu vejo Eu estou vendo Eu vejo a tela Mas não está saindo na tela cheia aqui no computador Eu não estou vendo nada A não ser uma telinha pequenininha Mas não está aparecendo Tem que clicar nela Tem que clicar nela Ah, tem que clicar nela? É Ah, então pronto Não tem que clicar, obrigado Nada, nada Vamos lá, pode continuar Bom, primeiramente bom dia a todos Eu sou o Estevam, sou engenheiro civil Estou ocupando o cargo de assessor técnico da Diretoria de Recuperação Ambiental Que a Diretoria hoje no INER é responsável por esse contrato emergencial de Saquarema O objetivo da gente hoje é tentar fazer a explanação do que está sendo executado lá em Saquarema E tentar salientar qualquer dúvida que vocês possam porventura ter em relação a isso Em nome da Diretoria também Boto meus sentimentos aqui Com as pessoas que foram acometidas pela tragédia de Petrópolis E nosso diretor de recuperação também está lá junto com o secretário Tentando atender da melhor maneira possível a população Então eu vou fazer a explanação inicial falando do contrato antigo que tinha de Saquarema Que era da empresa que foi contratada a Carioca lá em 2013 E para você, para deixar claro a intervenção que era proposta à época E hoje o que estamos fazendo Pode ir, pode passar por favor A época então, foi proposto fazer uma elaboração do projeto executivo De construção e fixação dos moles na Barra Franca de Saquarema Pessoal, por favor, por gentileza Desliguem o microfone que está online Que está dando microfonia aqui também Está atrapalhando, por gentileza E pediria para o Estêvão Falar um pouquinho mais próximo do microfone Estêvão, para o pessoal em caso de escutar Estamos ouvindo Vamos lá então Pode passar o slide Esse era o objetivo da obra, a época Era o contrato de 50 de 2013 Da Carioca Engenharia Que a proposta era fazer a recuperação e a fixação Do mole na Barra Franca de Saquarema Para evitar depósito de sedimentos Na boca da entrada da Barra Franca Pode passar Esse é o escopo do serviço A época, né É o projeto geotécnico Fazer uma inspeção e coleta de dados do local E esse contrato de 2013 Pode passar Aqui fica um pouco difícil de conseguir ver Mas essas são as lagoas que são Estão no sistema lagunais de Saquarema E aqui é a entrada da Barra Franca Onde faz a troca hídrica dessas lagoas Isso Pode passar Esse foi o projeto desenvolvido Pode passar Aqui a gente fez uma sobreposição de imagens Do projeto executivo da época Aqui toda a modelagem da parte hidráulica de marés Essa aqui era a projeção que deveria ter o mole hoje Que foi interrompida Que seguraria todo esse movimento de maré Que geraria depósito na entrada da Barra do Saquarema Pode passar Essa foi a decisão judicial de 21 de dezembro de 2008 Da ação civil pública Que determinou a atualização do EIA-RIMA Que foi deferida em 2018 Pode passar Essa aqui é a decisão contratual que teve com a Carioca Engenharia Depois dessas questões todas que fez É importante salientar que em 2014 o EIA fez a paralisação da obra Antes mesmo dessa ação civil pública ter sido impetrada E essa é a decisão do contrato da época O 50-2013 Pode passar Agora chegamos na obra emergencial Que foi proposta para tentar resolver o problema da Lagoa Das Lagoas e da Barra Pode passar Essa foi a solicitação do pessoal do SOS Barra Franca Pode passar Essa foi o ofício Todos estão no SEI Esse é o ofício da Prefeitura Solicitando a intervenção urgente Por meio do secretário Solicitando ao governo do estado a intervenção na Barra Franca Pode passar Esse é o diário oficial do Saquarema Esse é o diário oficial do Saquarema Decretando a urgência, a emergência Pode passar Essa é a situação atual da entrada da Barra Franca Vocês conseguem ver Que tem um depósito bem considerável de material De material granular E que foi jogado Porque aqui Só um minuto para tentar Está dando Ver se ela consegue Então já saiu Eu não estou enxergando aqui Eu queria Podemos? Já saiu Só um minuto A senhora faz que nem Matheus Levanta, vem para cá Será que a senhora quer enxergar? Se permite, deputada? Então retomando aqui Essa aqui é uma imagem aérea Que vocês conseguem ver bastante Depósito de material Proveniente do movimento de marés Que poderiam ser tidos Minimizados com a obra do contrato anterior Então a gente consegue ver que Praticamente bem O pessoal de Saquarema Sabe bem que aqui deve ser bem difícil A navegabilidade e a troca hídrica Com as lagoas Pode passar, por gentileza Aqui é a mesma foto que vocês viram Anteriormente com a projeção do projeto executivo Que estava previsto na Carioca anteriormente Onde teria a continuidade do mole aqui Que seguraria as influências de maré De onda Que causaria depósito de sedimentos aqui Na boca da barra Causando dificuldade de troca hídrica E navegabilidade Pode passar Esse é o objetivo da nossa intervenção Bem pontual Como disse a Deise O objetivo da intervenção de fato É só retirada de Pode passar Esse aqui são valores São questões de valores técnicos Mas aqui eu consigo apresentar melhor Aqui é onde teve Por influência das ondas Teve choque de ondas aqui No mole que está inacabado E teve depósito de blocos de rocha No fundo da boca da barra E a grande concentração de material Assoreando esse trecho todo Permitindo, dificultando a troca hídrica E a navegabilidade A nossa intervenção é bem pontual No sentido de retirada Esses blocos de rocha Que foram desmobilizados Para dentro da boca da barra E fazer com que fizéssemos um canal Aqui Permitindo a navegabilidade Do pessoal Do pessoal de pesca de lá Da comunidade pesqueira E garantindo essa troca hídrica também É uma intervenção pontual Em caráter emergencial Que foi solicitada pela prefeitura E bem como os membros da sociedade Pode passar por gentileza Aqui a mesma foto Só aqui em projeto Você vê o canal E aqui fica um pouquinho ruim de ver Mas depois a gente pode disponibilizar Essa apresentação Aqui são os volumes Que a gente teria que cortar Que tem bastante Desassorear Que tem bastante material disposto Pode passar por gentileza E a grande problemática Foi que Que causou um mal-estar Foi no dia 1º de fevereiro de 2022 A ocorrência Da retirada desse material A proposta foi feita Que a gente fizesse o espalhamento Desse material Desassoreamento Para fazer Dispostos em praia Fazer engorda de praia E foi criado um mal-estar Porque aparentemente Foi Visto que o material Foi depositado Na areia da praia Foi um material De procedência Diferente Do material Já encontrado na praia Que é a areia Pode passar por gentileza Esse engenho aqui Que parece que Essa areia Não tem a mesma procedência Da areia Que está Depositada na praia Então foi Impetrado Essa ação aí Para poder Parar a obra Vamos lá Aqui Fala Esse texto Do Ministério Público Federal Fala Da necessidade Da atualização Do E.R. Ima Mas assim É A obra que a gente está fazendo Hoje lá Só para deixar claro Nada tem a ver Com o que A intervenção Que foi proposta Em 2013 Pela Carioca Nós estamos fazendo Uma intervenção Pontual Sem alterar Qualquer condição Do mole E Desempenhando Um Programa Que nós No INEE Já temos Já experimentado No INEE Nós temos Bastante intimidade Que é um programa De desassoiamento Que é um programa Equivalente ao Programa Limpa Rio Que é bem consagrado Bem Difundido O trabalho E as melhorias Que ele causou Pode passar Por gentileza Então Foi a questão Do impacto visual A gente tem alguns Videozinhos aqui Que acho que vai ficar Bem mais tranquilo De vocês verem E conseguir exemplificar Pode passar Esse é um videozinho Se você puder clicar Essa aí é a nossa intervenção Na boca da barra Vocês veem que o material Retirado no fundo Tem coloração Similar A que foi Disposta Na praia lá O que ocorreu A época lá Foi que Pode passar E você vê que não está Tendo nenhuma intervenção No mole A gente só Está fazendo Um programa Que a gente já tem Intimidade e expertise Suficiente para realizar Esse é mais um videozinho Que a gente fez Questão de preparar Aqui é a areia retirada Pelaquela máquina Depois de sete dias Três dias De secagem Um dia de secagem E retirada imediatamente Você vê que a coloração É um material saturado E você vê que a coloração É bem próxima Do que foi espalhada Na praia Causando aquele Impacto Visual negativo E Assim O que ocorreu lá Foi um erro logístico A gente No campo Carregaram o caminhão E já disporam ele Para a disposição final E não teve Essa preocupação De secar Esse erro já foi Resolvido E A sistemática É que fique Pelo menos sete dias O material secando Para a gente Que possa fazer Essa disposição Pode passar Isso Volta mais uma Só para ilustrar Então esse é o nosso Procedimento De retirada De sedimentos Pode passar Esses próximos slides São Só Para mostrar Exemplificar A nossa intervenção Pontual Lá em Saquarena Pode passar Pode passar Esse é o material Sendo espalhado E já tem algum tempo Já de secagem Tem uma coloração Um pouco diferente Mas ela se compatibilizaria Com Aí Nessa foto Vocês conseguiriam ver bem É só o tempo de secagem De quem tem o material espalhado Que não É muito diferente Do material que encontraram Na praia Pode passar Então Como eu falei Nós Por provocação Da prefeitura E do pessoal Do SOS Nós não podíamos Deixar De atuar Então a proposta Foi que fizéssemos Uma atuação Pontual Sem Nenhuma alteração Ou semelharidade Com O projeto anterior Da Carioca Que foi Requisitado Que fosse parado Que fosse interrompido E Nós Nós com isso Estamos promovendo A melhor Da troca hídrica Das lagoas Do complexo lagunar As condições favoráveis De navegabilidade E tirando o risco A vida das pessoas Que Que trafegam Nadam E E tem Como Subsistência A pesca E As atividades de lazer Então Nós fomos Secretaria de Meio Ambiente Foi provocada A fazer essa intervenção E a gente Teve a preocupação Na diretoria E na presidência Lá do INEA Teve a preocupação De tentar encaixar Esse Serviço Uma coisa Que a gente Tem expertise Que a gente Não tenha Similaridade Com o Serviço anterior Da Carioca E que a gente Conseguia Dar uma Resposta rápida A essa situação De emergência Que estava se encontrando O Município de Saquarema Então Mediante isso A gente A nossa equipe Da diretoria De recuperação ambiental Junto com Inclusive o João Rocha Que é o gerente Que a gente Pilotou esse projeto Teve esse esmero De tentar Atender da melhor Maneira possível Dentro da lei E sem Causar Impactos Assim E E Tentar Atender De melhor maneira Possível A população Essa foi a explanação Que a gente tinha Para fazer Estamos abertos A qualquer Questionamento Ou dúvida Que a gente possa Conversar É isso Obrigado Obrigado Estevam Tem algum deputado Online Pedro Ricardo Deputado de Saquarema Marta Rocha Não chegou Está com o seu assessor Vamos lá Vamos dar prosseguimento Agora o senhor Gilmar Rocha Secretário Municipal De Meio Ambiente Saquarema Se encontra presente Ou online Doutor Gilmar O senhor Tem Três minutos De três a cinco minutos A sua explanação Não estamos ouvindo Deputado Pedro Ricardo Se encontra online Gostaria de falar Deputado Está sem som Tirar o som Do seu Do telefone Pedro Abre o microfone Abre o microfone Microfone Pedro Oi Jair Tudo bom Só para agradecer O empenho De todos Estou na estrada A conexão Está meio ruim Está bom deputado Obrigado pela presença Vamos dar prosseguimento Agora Doutor Gilmar Rocha Secretário Municipal De Meio Ambiente Saquarema Está online Libera o microfone Libera o microfone Doutor Gilmar Estou vendo que o senhor está no cantinho Da tela E está com o microfone desligado Aí Ainda está desligado Conseguiu Agora foi Pode falar Doutor Gilmar Baixa só a televisão Doutor Gilmar Por gentileza Senão a gente não vai conseguir Escutar o senhor Pode falar Doutor Gilmar Alô Pode falar Ah Estava com dificuldade De ligar o microfone Aqui Bom Eu como Representante Do município Na função Secretário De Meio Ambiente Na época Aqui não pude me furtar A necessidade De provocar Por ofício A prefeita Por manifestação Dos pescadores Através Do Da colônia De pescadores De Saquarema Uma vez Que a Lagoa De Saquarema Se encontra Se encontrava E agora Ainda está Porque está em processo De desassoiamento Com bastante dificuldade Para os pescadores locais Que tem na pesca Uma alternativa Auxiliar Na sua subsistência E ao mesmo tempo Pela proximidade Do verão Uma vez Que o município De Saquarema Como em todos A região Dos lados Recebe Um aporte Muito grande De turistas E as nossas Fais É bem conhecida De todos Não é favorável A prática De banho Para aqueles Que não a conhecem Então Traria muito Muito Risco Inicialmente A integridade Física Das pessoas Por outro lado As embarcações Da pesca Não conseguiriam Não estavam conseguindo Mais adentrar O mar Uma vez Que o mole Sofreu Ao longo Desse tempo Todo Pelas paralisações Todas Independente Se corretas Ou não Corretas Elas As pedras Foram espalhadas Em forma de Berna De dileque Para dentro Do canal E para a lateral E com isso Impediu A navegação E agora Na proximidade Do verão Em novembro Inclusive O corpo marítimo De salvamento Não conseguia Nem Entrar no mar Em função Do assoreamento E as pedras Na maré baixa Ficava impossível De entrar A gente Prevendo Esse caos Para o verão E ao mesmo Tempo Pondo em risco A saúde Ambiental Da lagoa Uma vez Que a troca De água Já não é Mais suficiente Como previsto No início Do projeto Eu fiz Um ofício A prefeita Junto Com a manifestação Do presidente Da colônia De pescadores De Sacoarema E solicitei Em caráter Emergencial Uma ação Que visasse Inicialmente E somente A desobstrução Do canal Para que pudesse Possibilitar A navegação E a renovação De água Uma vez Que a lagoa Poderia atender A mortandade De peixe A eutrofização Não se previa No momento Nada de intervenção Em mole de pedra Conforme Fora Determinado Pela justiça Lá em 2014 Então Nós provocamos Evidentemente O Estado Que é o órgão Ambiental Competente Para o licenciamento E ação Dessa Dessa dragagem Porque Entendemos Que era ele O ente federativo Competente E dessa forma Foi produzido O decreto De emergência Pela prefeitura E inicialmente Fez-se o contato Com o INEA E O órgão Que foi Supersolícito Imediatamente Compareceu O município E se aliou A gente Ao município De Sacuarema Nessa tentativa De diminuir Esse impacto Provocado Pelo Pelo assoreamento E a Abstrusão Do lei Com as pedras Que rolaram Do cabeça Eu gostaria Assim inicialmente De fazer Uma colocação Aqui com relação Ao início De todo Esse processo De guia corrente Porque eu Acompanhei Isso tudo Inicialmente Na CERLA Em 1996 Quando eu Ingressei No estado Como gerente Regional Da CERLA Em Araruama Na época Não havia ainda A fusão Dos órgãos Ambientais Do estado Como IEF CERLA E FEEMA Então a CERLA Era o órgão Estadual Que fazia a gestão Dos recursos Hídricos Do estado A época O presidente Da CERLA Era o professor Rosman E eu O gerente Araruama Iniciamos Esse trabalho Sob a orientação Dele E até Do geólogo Francisco Danciger E começou Seu estudo Na lagoa Para então Embasar A possível Abertura Da Barra Franca Que é um anseio Da população De Saquarema E até Que eu gostaria De Incluir Também Não só Dos munícipes Atuais Isso consta Do relato De viagem De Augusto Sem leque 1820 Por aqui Esteve E ele lá Do alto Do promotório Da igreja Ele relata A abertura Do mar Com a Lagoa Nesse momento Na descrição Dele A lagoa Está fechada A barra Fechada E ele diz Que os pescadores A época Falavam Que a barra Abria Periodicamente Para a renovação De água E ele lá Ele diz Que está escrito Tendo um processo Que eu fiz Para Solicitando Esse caráter Emergencial Das obras Eu cito O que está Escrito No livro Ele diz Que se não For impossível Reestabelecer Definitivamente A comunicação Do mar Seria trazer Prosperidade E riqueza Para esse município 1820 Então Iniciou Esse processo Na época Com a cela E em 2002 A Cervende Silvio Foi a primeira Empresa Que iniciou Através De um processo Licitatório É a abertura Da barra Logicamente O processo Inicial Ele teve Um dimensionamento Numa modelagem Matemática Que o professor Rosmann Com muita competência Fez E a Cervende Deu início Nesse processo Com a solução Adotada Na época Que era mais prática E mais fácil Que era um óleo De pedra Em berna Que na verdade É uma deposição De pedras Como núcleo Com pedras De dimensões E peso Pequenos E para as carapaças Vêm as pedras maiores Terminando no final Com o coroamento Do cabeça Com as pedras Da época Da ordem De 8 toneladas E no processo De construção Desse mole Veio em seguida Porque também O período Que iniciou Não era adequado O período De maio e inverno É um período De mar muito forte E a ação Da energia Das ondas Começou A então Deslocar as pedras Para laterais Em forma de leque Foi feito A época Eu já era Secretário De meio ambiente Do município Isso em 2002 E foi feito Um redimensionamento Dessas pedras Para que Resistisse ao impacto Das ondas Bom E a cerveja Concluiu esse projeto Naquela época E o mole Não resistiu Houve um espalhamento Lateral Em função Das fortes energias Das nossas ondas Aqui no nosso litoral Em 2008 A serra Novamente Contrata Um estudo Da aqua modelo Para redimensionamento E rearrumação Desse mole Sendo lógico Já notado E a estrutura Do mole Demonstrou Que não suportaria A energia Das ondas Então foi feito Um redimensionamento E foi adotado A época Então uma solução Que a meu ver Seria Aquela que Talvez Eu não sou Eu sou engenheiro Civil Sou engenheiro ambiental Mas não sou engenheiro Rosteiro Então Esse mole Finalizaria O cabeça A carapaça A finalização Com a estrutura Premoldada Em tetrápode Aí então Que entra Carioca Engenharia Para A gente esperava Que concluísse Esse mole O que ocorre Com esse mole Em Sacuarema Esse constante Assoreamento É que a obra Nunca foi concluída Por vários motivos Por vários motivos Que acho que Não cabe aqui Comentar E nem discutir O primeiro Na verdade Ele foi feito Um estudo De impacto ambiental Foi aprovado Um licenciamento Com esse estudo De impacto ambiental Sem discussão E mais a frente Foi se discutir Se o estudo Ambiental Era competente Ou não Mas o que A meu ver Como engenheiro Ambiental E como praticante Dessa vida inteira De meio ambiente Toda intervenção No meio ambiente Tem um impacto E para isso Existe uma matriz Que você avalia Os impactos Se eles são Positivo ou negativo Então Há sempre o prejuízo De alguma coisa Em benefício maior De outro E eu acho Eu vejo Aqui como morador Como filho de Sacuarema E a vida inteira Militando nesse meio Que a nossa lagoa A vitalidade Na lagoa É a vitalidade Da situação De vida Dos nossos pescadores Esse É o impacto Maior Em benefício Para a nossa Evidente A intervenção Humana Ela sempre provoca Alguma alteração E essas alterações E essas alterações Também com a medida O passar do tempo Os ambientes Se adequam E se harmonizam Então As obras Que subseteram Foram obras De rearrumação De rearrumação O impacto Maior Apontado Inicialmente Foi aquele Do reestabelecido Não do reestabelecimento O estabelecimento Dos dois ambientes O ambiente marinho E o ambiente lagunar De saquarema Que majoritariamente Era de água doce Ali sim Nessa abertura Nessa intercomunicação Nessa troca De Águas E você Relacionar Dois ambientes Diferentes Com uma biota De água salgada E outra De água doce Concluo Por favor Doutor Gilmar Ali sim Era um grande impacto Então eu acho Que Hoje Por exemplo O que está sendo executado É devolver A navegabilidade Devolver minimamente Essa troca de água Para que a lagoa Não sucumba Eu poderia falar Muito mais sobre isso Só sei que o tempo É pouco Mas Eu agradeço A vocês E agradeço Ao INEP Esse apoio Que entendeu A nossa Solicitação Doutor Gilmar Muito obrigado O senhor representando A prefeitura de saquarema Eu tinha algumas perguntas Questionamentos Até para A gente não se alongar tanto Mas Vocês tem alguma providência Com relação A ocupação Na faixa marginal No entorno da lagoa Na faixa de proteção marginal Vocês como secretaria De meio ambiente Plano de saneamento Do município E todo aquele cálculo De aporte De esgotamento sanitário De agrotóxico De fertilizantes Dentro da lagoa E tudo é visto muito Nessa aquarema Que o município Não é um município Majoritário e agrícola Certo Mas enfim Vocês não tem nenhum plano De providência Em relação A faixa marginal A ocupação Da faixa marginal No entorno da lagoa Como secretaria De saneamento básico No município Na verdade A primeira versão Ele foi feita Em 2013 Não foi aprovado E agora A gente contratou Uma empresa De consultoria E vamos dar início Agora ao plano Municipal de saneamento Básico Como plano De gerenciamento Costeiro Como o plano De resíduos De resíduos sólidos Do município E dos resíduos de saúde Na verdade O município de Saquarema Hoje ele não tem um lixão O município de Saquarema Hoje tem um ateu Sanitário Operado Por empresa Que ganhou O sertão De cidadão E a secretaria De meio ambiente Fiscaliza Vocês cobram Todas as etes A etes de bacaxá Principalmente Vocês vão lá Fiscalizar Junto a água De tunaíba Olha só Eles enviam Mensalmente O relatório Das análises Do efluente As nossas Equipes técnicas Sempre percebem Que os parâmetros Estão dentro daqueles Estabelecidos Nas normas Você só olha o papel Então Não vai lá Nem logo Não O INEG Fazia esse acompanhamento Inclusive Tem uma ação Do Ministério Público Federal Com relação A Essa análise Que o INEA Que tem a competência Porque o licenciamento Ambiental Vou convidar Vou convidar o senhor Para a semana Vou convidar o senhor Para a semana que vem A gente ir pessoalmente Para você conhecer também A ete junto comigo De bacaxá Tá bom? Eu conheço Sou morador Sou morador Sou ativo Vamos lá Agora Muito obrigado Doutor Gilmar Vou passar agora Estou aqui A disposição Para vocês Obrigado Para qualquer coisa E acompanha Em qualquer evento No campo Obrigado Agora vou passar a palavra Para o doutor Aníbal Antunes Do coletivo SOS Barra Franca Salvem a Lagoa de Saquarema E os mais de 90 mil habitantes Da cidade de Saquarema Quero agradecer aqui Ao presidente dessa casa Ilustríssimo deputado André Siciliano Agradecer ao ilustríssimo deputado Presidente desta comissão De defesa do meio ambiente Deputado Gustavo Schmidt E dizer que o movimento SOS Barra Franca Foi criado a partir Da mobilização Dos pescadores Que adentram ao mar Que vão buscar no mar O seu sustento E de pescadores Que utilizam a lagoa Para fazer a pesca artesanal E a subsistência Da sua própria vida Esse movimento foi criado E tivemos uma primeira reunião Dia 7 de setembro A qual juntamos pescadores Foi aderindo novas pessoas Para participarem desse movimento Como profissionais Que praticam esporte Na lagoa Os esportistas Ambientalistas E nesse movimento A gente Identificou que Além do risco de vida Iminente Ou melhor Risco de morte Dos pescadores Que utilizam O canal Para entrar ao mar A gente também tem O risco de morte Dos profissionais Do corpo de bombeiros Que utiliza esse mesmo canal Para fazer o socorro Aos banhistas Ou qualquer acontecimento Ao mar E também O guarda-mar De Saquarema Utiliza esse mesmo canal Colocando em risco A vida desses profissionais E não só dos pescadores Com isso A gente viu Que a lagoa Estava morrendo A palavra correta É A lagoa Estava agonizando E morrendo Devido a falta De interesse Do poder público Em resolver um problema Nós nos mobilizamos E identificamos Que além do assoreamento Causado pelo problema Desta Barra Franca Que foi interditada E que não atende As necessidades Desse canal As pedras Que rolaram E ficaram No meio do canal Também estavam Colocando em risco A vida dos pescadores E profissionais Como eu aqui declarei A lagoa Devido a falta Desse fluxo hidrodinâmico Do mar Com a lagoa Já estava Ocasionando problemas Como mortandade De animais Peixes e crustáceos Da lagoa Dificultando assim Até mesmo A parte dos peixes Que ali Dessa região toda Não só de Saquarema Mas de Araruama Arraial do Cabo Peixes que vão ali Procriar E depois retornam Para o mar Para darem continuidade A vida marinha E a gente identificou E vários relatos De pescadores Que esses peixes Já não estavam mais entrando Com isso Essa mobilização Foi feita Pessoas que Realmente Tenham interesse De que a lagoa Continue viva E que tenha Condições de navegabilidade E não coloque em risco A vida dos pescadores Nós refizemos Nossa primeira reunião Dia 7 de setembro De 2021 A qual Deliberamos Algumas coisas Dentre elas O nome do movimento Constituído como O movimento SOS Barra Franca Salvem a lagoa de Saquarema Dali a gente já partiu Para algumas ações As ações previstas Primeiro foi Notificar Peticionar E cobrar Das autoridades públicas Alguma ação Com urgência Que pudesse vir Dar este socorro A lagoa E a situação atual Em relação aos pescadores E profissionais Que ali Com isso Comunicamos A várias Entidades Governamentais Como a Prefeitura De Saquarema O INEA Esta casa aqui A ALERJ O Governo do Estado Dentre outras Como o Ministério Público Federal E com isso A gente fez Essa mobilização E fez esse Aviso E comunicado Que a gente precisava E que a lagoa de Saquarema Precisava de socorro Diante disso aí Nós fomos ouvidos E tivemos Umas outras ações Primeiro fizemos Uma carta De esclarecimento A população de Saquarema Para notificar De todas as nossas ações Depois disso Fizemos uma carreata Pelas ruas Da cidade de Saquarema Cobrando das autoridades E dizendo Que havia necessidade Urgente De uma ação Daqueles órgãos ali Que até então Não tinham feito nada Pela lagoa Em cima disso Coletamos assinatura Através de um abaixo-assinado Foram quase 3 mil Assinaturas Do Saquaremense Que identificou E apoiou O movimento Que era necessário Realmente Uma ação Urgente na lagoa Então quero deixar claro Que o movimento SOS Barra Franca Ele fez todo este trabalho Para poder chegar a isso Agradecemos A Assembleia Legislativa Do Estado do Rio de Janeiro Que pronto Encaminhou Para essa Comissão de Defesa Do Meio Ambiente E foram Até Saquarema Através Do coordenador Gerhard Sardo Que entrou em contato Conosco E deu início A esse processo Para que essa audiência Pública hoje Estivesse aqui acontecendo Foi aí que nós fizemos Uma vistoria Pela Lagoa de Saquarema E foi identificado Diversas irregularidades Dentre elas O assoreamento As pedras No meio do canal A estação De tratamento De esgoto Do Rio Bacaxá Que não atende Minimamente As condições De tratar aquela água Vimos a água Do Rio Bacaxá Entrando na Lagoa De Saquarema In natura Então assim Foram constatadas Por esta Comissão De Defesa Do Meio Ambiente As diversas irregularidades Dos diversos problemas Hoje Que a Lagoa De Saquarema Apresenta Por falta De Atenção Do poder público Isso é para deixar bem claro Com isso A gente Deu continuidade Ao nosso processo E a gente Viu que a Prefeitura De Saquarema Através da Prefeita Manuela Pérez Identificando O nosso movimento SOS Barra Franca Como Pessoas que iniciaram Toda essa movimentação Decretou um projeto Emergencial Encaminhado ao governo Do estado Do Rio de Janeiro Para que se fosse Feito Alguma Intervenção Só que a gente Já tinha feito As petições Ao governo do estado Ao governador Cláudio Castro E também Ao secretário De ambiente Sustentabilidade Senhor Tiago Pampolha Que prontamente Nos atendeu E chamou O movimento SOS Barra Franca Também Para uma participação Numa reunião No gabinete Da prefeita Manuela Pérez Juntamente Com algumas autoridades Essa reunião Se deu lá Em Saquarema Na prefeitura E estiveram Presentes Nesta reunião A prefeita Manuela Pérez Alguns vereadores Eu não lembro Se o secretário De ambiente Estava presente Mas estava O presidente Da colônia De pescadores Mateus Estava presente Também o secretário De agricultura Abastecimento E pesca Deputado Pedro Ricardo Deputado Federal Altineu Cortes Representando ali O governador Cláudio Castro O secretário De ambiente Sustentabilidade Senhor Tiago Pampolha E algumas autoridades Como o presidente Do INEA Felipe Campelo Nesta reunião Para deixar bem claro Para vocês Foi traçados Alguns encaminhamentos Já em cima De todo esse trabalho Que nós fizemos Desde o início Da movimentação Da petição Das mobilizações E das ações Que fizemos E aí foi tirado Que seriam feitas Obras emergenciais E obras definitivas Isso tudo Está registrado Em vídeos E que o governo Do estado Através do governador Cláudio Castro E do secretário De ambiente Sustentabilidade Tiago Pampolha Juntamente com o INEA Estariam assumindo A responsabilidade De fazer Essas obras Emergenciais Para tirar A lagoa Desse sufoco E com isso Foi feita Essa 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 contratação Da empresa Dimensional Engenharia E nesse mesmo momento O governo do estado Assumiu Inclusive Os custos Para a realização Dessas duas obras Emergenciais Essas duas obras Emergenciais Que vai Da desassoreamento Do canal Barra Franca Até Após o clube Saquarema Numa extensão De mais ou menos Um quilômetro e meio Por 18 metros De largura Com 2 metros E 80 de profundura De profundeza E também A remoção Dos blocos De pedra Que se deslocaram Do mole E que estavam No meio Do canal Que nesse Caso É causando O risco Iminente De morte Aos pescadores E aos profissionais Que estavam ali Então esse foi Um primeiro momento Que foi dado O ponto de partida Para essas obras Emergenciais Nesta mesma reunião Ficou claro E bem declarado Pela prefeitura De Saquarema Que as obras Definitivas Da Barra Franca Seriam custeadas Elaboradas Pela prefeitura De Saquarema O mais breve possível Para fazer as obras Definitivas Do canal Do Barra Franca E hoje É muito estranheza A gente ter aí Que a prefeitura Não se pronuncia Através de qualquer Secretaria Algum representante Sobre essas obras Definitivas Porque essa obra Que está sendo feita No canal Da Barra Franca Hoje Ela é uma obra Paliativa É uma obra De curto prazo De tempo De durabilidade E a gente sabe Que 17 Enxugando gelo É, enxugando gelo 17 milhões Do nosso bolso Dos cofres públicos Investido numa obra Que pode ter durabilidade De 3 a 4 anos É muito complicado Então acho que assim É uma obra Que é só Como diz Emergencial Reestabelecendo Esse fluxo hidrodinâmico Da lagoa Com o mar Fazendo assim Essa oxigenação Da lagoa E dando Essa possibilidade De manter a fauna E a flora Da lagoa Viva Isso foi Uma obra De extrema importância E essa retirada Das pedras Que vão ser Ainda realizadas Porque o guindaste De 150 toneladas Ainda não chegou lá Então é para deixar claro Que a gente do coletivo Depois dessa reunião Com as diversas autoridades E tudo Participamos De todo esse processo E eu queria Com muita Dizer que Eu acho que em primeiro lugar Está a vida humana Pois Já ocorreu Casos de morte De pescadores Na entrada desse canal E que isso não estava sendo Visto Pela Por a competência De quem deveria estar Se preocupando Com a vida Dos pescadores E dos profissionais Que ali é dentro E o segundo momento O ecossistema Da lagoa Que também Estava sendo Muito prejudicado Por essa falta Desse canal Desse fluxo Hidrodinâmico Que estava sendo Interrompido Pelo assoreamento A gente Pede que o legado Da lagoa Não seja só agora Seja para as futuras gerações É algo que é muito importante Considerar aí Que com a navegabilidade A segurança Prática de esporte O lazer A apresentação Para o turista Nacional Internacional E principalmente O desenvolvimento Sustentável Da lagoa Eu quero declarar aqui Encerrando a minha fala Que nós Do movimento SOS Barra Franca Nós não vamos Nos calar Diante de qualquer Declaração Seja ela da prefeitura Ou de qualquer órgão Nós vamos continuar Mobilizados Nós vamos continuar Com as nossas ações Até ver Estas obras Da Barra Franca Sendo concluída Porque para que tudo Vá adiante Seja em relação A manutenção Da vida Da lagoa Ela começa Por essa entrada Da Barra Franca Que tem que ser Feita essa obra Então O que está sendo Dado aqui É que Vamos nos manter Mobilizado Vamos nos manter Sempre ativos Fiscalizando Acompanhando as obras E também Vamos estar aqui Prontos para atender Ao pedido Da Secretaria Da Comissão do Meio Ambiente E daqui De proteção do Meio Ambiente Da Alerje E de todos Aqueles que realmente Querem Que tenha uma vida Saudável Que a Lagoa Querem que esse ecossistema Seja preservado E que a vida Marinha E que a vida Nossa Do ser humano Pescador Seja respeitado Possa A vir A dar continuidade Por isso A gente conta Com todos aqueles Saquarimense Ou não Saquarimense Que querem realmente Que isso aconteça Que possa vir Se juntar ao movimento Pois o movimento Ele é apartidário Não tem rosto E a gente está aqui Prontos Para poder dar continuidade A nossa luta E exigimos O senhor deputado Que seja Se pronunciada A prefeita Ou a responsabilidade Em relação Ao projeto Da obra final Da Barra Franca Esse é o nosso Objetivo Aqui De cobrar Que esse projeto Seja apresentado Projeto Licitação Empresas E prazo Para a realização Desta construção Definitiva Da Barra Franca Aníbal Muito obrigado Aníbal Só pra deixar claro Pra todos que estão presentes E quem está online também Trabalho nosso Aqui na Comissão De Meio Ambiente Desde o início Quando No primeiro bienio A gente estava Com a nossa equipe Como presidente Da Comissão De Saneamento Ambiental Da Alerje Nesse segundo bienio A gente teve A grata satisfação De estar assumindo Esse bienio A presidência Da Comissão De Meio Ambiente Isso acontece Que eu acho que o principal Aníbal É fundamento Dessa gestão Nossa Frente Da Comissão De Meio Ambiente É de fato Fiscalizar exatamente Todos esses pontos Que acontecem Não só na Lagoa De Saquarema Mas também acontece Na Lagoa De Piratininga Na Lagoa De Itaipu Em Niterói Fico muito feliz Que as vezes A gente Como aconteceu No caso de Saquarema A gente ter ido lá Com a nossa equipe Olhar ponto a ponto Do que estava acontecendo E todo mundo percebeu Que sistematicamente Teve uma reunião Com INEA Com Prefeitura Com Poder Público Para esse paliativo Acontecer Então A missão nossa aqui Não é Captar nada Politicamente E sim Fazer o nosso papel De fato Que é fiscalizar E cobrar Que eu acho que a gente Fazendo isso de forma Organizada E sistemática A gente consegue Independente Porque muita gente Pensa só no fator político Ah, porque A Comissão de Meio Ambiente Pisou lá em Niterói Botaram uma máquina lá E fica esse jogo De empurro, empurro Em Niterói Com INEA Fica esse jogo De empurro, empurro Em Saquarema Com Prefeitura INEA Governo do Estado Então isso tem que acabar Acho que de fato Em Niterói A gente também tem Uma obra definitiva Tanto na Lagoa de Piratininga Quanto na de Itaipu Em Saquarema E em outros demais Em outros demais sistemas Lagunares Que a gente tem também Lagoa de Marapendi Em diversos pontos Do nosso Estado A gente tem que parar Com esse ponto Político De querer só captar Politicamente E sim de fato A gente fazer as obras Definitivas Porque o que está acontecendo Hoje É no canal Da Barra Franca Como acontece também No canal de Itaipu E em tantos outros lugares Edna É que o INEA Coloca a máquina Para algo que vai ser Paliativo E enxugar gelo Bonito não é É só para enrolar Infelizmente A população Do que isso vai voltar A acontecer Daqui a um ano Dois anos Três anos E de fato A obra Que poderia estar Sendo feita Já desde agora Porque tem dinheiro Governo do Estado Tem dinheiro Saquarema está aumentando O royalties de petróleo Sistematicamente Por conta que o barril de petróleo Cada vez aumenta mais E vai aumentar E vai se manter Então a gente Tem dinheiro Do Governo do Estado Tem dinheiro Da Prefeitura De Saquarema E não dá mais Para ficar só enxugando gelo Enrolando a gente Vendo uma máquina bonita Lá no meio Jogando aquele montezinho De areia Que a gente vem vendo Tanto em Piratininga Quanto em Itaipu Quanto no canal Da Barra Franca Quanto em diversos Outros pontos Que tem Sistema Lagunares No nosso Estado Basicamente é isso E vamos continuar Passando a palavra Gostaria só de deixar Só gostaria só de deixar Registrado Para quem está online Não sei quem está Fazendo essa listagem Para a gente poder Fazer inscrição De quem está online E queira falar É Letícia Que está fazendo É deputado Eu acho que falta A vontade política Para realizações Das obras E empenho Eu acho que isso É que está faltando E é isso que a gente Vai cobrar Eu acho que já passou Da hora de ficar Um ou outro Querendo captar Voto e de fato Juntar todo mundo E fazer de fato As obras necessárias Para parar com esse paliativo Porque senão Nem a nossa geração Vai conseguir terminar A ver uma lagoa Dessa tão linda Como a lagoa de Saquarema Como também as lagoas Que a gente tem Em outros locais Do nosso Estado Então acho que a gente Tem que parar com isso E arregaçar as mangas E de fato fazer uma obra Que já era para estar pronta Desde 2013, 2014 E a gente não estaria aqui Trabalhando E sistematicamente Tendo que ficar Cobrando, fiscalizando Batendo em ponta de faca O que já era para estar pronto Então deputado Nós aqui do INEA Também concordamos Com o senhor E também com o Aníbal Do coletivo SOS Barra Franca De que tem a necessidade De fazer as obras definitivas ali Pedimos inclusive O apoio Aqui da comissão E do coletivo E dos demais pares Que estão aqui Junto ao Ministério Público Junto à Justiça Para que a gente possa Dar continuidade Aos projetos Que foram iniciados Lá atrás E também resolver Aquilo que for pendência Necessário Para prosseguimento De obras definitivas Ali na região Você Eu tenho certeza Que você não Nossa luta Já é sistemática Desde o início Eu já não aguento mais Bater na porta Do secretário de Meio Ambiente Tiago Pampolha Do Fio Que é o presidente do INEA E esse jogo De empurra e empurra De prefeitura Governo de estado E no final Quem paga É exatamente A natureza E principalmente A população Que no futuro Não vai estar vendo Se a gente sozinho Não consegue mexer Eu não aguento A gente chegou no limite De ficar esse empurra e empurra Em diversos lugares Aqui isso Aquilo Eu já mandei tudo Para tudo quanto é lugar Para o Ministério Público Federal Estadual E fica esse jogo De empurra e empurra Mas vamos ver Até onde isso vai Podemos inclusive Fazer ações conjuntas Junto ao Ministério Público Para poder resolver Essa situação judicial Ali Dando prosseguimento Vamos Eu acho que só Para concluir O deputado Em reunião Realizada no gabinete Da Prefeitura Assumido pela Prefeita Do Saquarema Manuela Pérez Com todo o seu secretariado Os vereadores da cidade Foi assumido Publicamente Que a Prefeitura De Saquarema Estaria assumindo A realização Dessa obra Definitiva Da Barra Franca Então isso é Para deixar claro Que hoje A Prefeitura Assumiu Essa responsabilidade E ela tem que Concluir E dar andamento A esse processo Se ela não tiver Capacidade Se não tiver Dinheiro E precisar Da ajuda Seja do governo Do estado Do governo Federal Que ela se pronuncie Nós é que Não podemos Ficar Nesse Bate Bate pra lá Bate pra cá De jogo De empurra Como o senhor falou Seja através Da Secretaria Do Ambiente Sustentabilidade Do INE Ou da Prefeitura Só que hoje O que temos De concreto É que a Prefeitura Assumiu Essa responsabilidade Dessa obra Definitiva Que vai dar Todo esse suporte Definitivo Para a Lagoa Então isso é Para deixar claro Que eu acho Que o ponto Principal aqui Do SOS Barra Franca É dizer Que a Prefeita Da cidade De Saquarema Precisa se pronunciar Em relação A essa obra Definitiva Da construção Da Barra Franca Esse é o ponto Principal E ponto Fundamental Que a gente Veio debater Aqui hoje Que aí vai se Desdobrar Para todas As outras ações Seja despejo De esgoto Irregular Seja estação De tratamento Construções Irregulares E despejo De esgoto Irregular Lagoa Mas o ponto Principal Hoje aqui É que a Prefeita De Saquarema Se pronuncie E declare Em relação A essas obras Da construção Da Barra Franca O SOS Tem a Barra Franca Tem esse vídeo Dela publicamente Se comprometendo Sim Sim Temos os vídeos Gravados Nesta reunião No gabinete Da prefeitura De Saquarema No gabinete Da prefeita Muito obrigado Aníbal Vamos lá Dando prosseguimento É que A hora já está avançando E eu acho que É importante Todos que querem Falar Falarem E Senhora Edna Calheiros Presidente do subcomitê CBH Das Lagoas De Saquarema Jaconei Jacarepiá Senhora Por gentileza Se puder ser Objetiva Você bebe Um bom dia Deputado Entrou um vídeo Entrou um vídeo Entrou um vídeo Por gentileza Vocês estão escutando Quem está online Que estava com algum Probleminha aí Parece que ninguém Estava escutando Voltaram a escutar Gentileza Desligarem o áudio Por favor Estão escutando Por gentileza TV Alerja Pessoal da TV Alerja Por gentileza Se possível Todos que estão online Estão escutando Sim Então vamos dar prosseguimento Por favor Senhora Edna Senhora Tem três minutos Bom dia Deputado Gustavo Schmidt Bom dia Inéia Composição da mesa Nosso companheiro De luta Aníbal Matheus Os presentes É muito importante Essa audiência Pública Nesse momento Eu estou aqui Representando O comitê de bacias Hidrográficas Lago de São João E o subcomitê De Saquarema E o subcomitê De Saquarema Tem uma característica Muito importante E ligar o áudio Por gentileza Vamos respeitar Por favor Quem está online Por gentileza E liga o áudio Olha lá É brincadeira Tem que bloquear A TV Alerja Pessoal Boa tarde Bom dia Aqui é da TV Alerja Não somos nós Que estamos colocando Esses vídeos Estão invadindo A sessão aí Do Google Meet Mas é só bloquear E colocando esses vídeos aí Já mutaram O áudio da TV Aqui várias vezes Então entraram aí Não sei se pegar Alguém conseguiu Link e entrou Estão bagunçando aí A sessão Mas não dá Para vocês colocarem Um bloqueio Vocês autorizam a entrada Não somos nós Que cuidamos Da sessão Do Google Meet E quem é que está cuidando Nós somos como convidados E quem é o administrador Dessa sessão Quem é a Guerra Pelo que sei Tem um assessor Que está cuidando Quem é o administrador É o Marcelo Isso sou eu mesmo Bom dia Bloqueio Marcelo Nogueira Está online Isso Por favor Marcelo Marcelo Por favor Bloqueia isso Estou bloqueando todo mundo Não é bloqueando todo mundo Que entre Por favor Bloqueie Bote um bloqueio Para você autorizar Quem quer entrar Isso aí Exatamente Exatamente Mas não está acontecendo Exatamente Mas toda hora estão entrando Por gentileza Dá prosseguimento Por favor Doutora A Lagoa O subcomitê de Saquarema Tem uma característica Muito interessante Porque Saquarema Poderia ser até um comitê independente Todos os corpos hídricos Que nascem em Saquarema Constituem dentro do seu próprio município De Saquarema Lá dentro de Saquarema Então é uma cidade Com uma característica muito interessante E a gente está aqui nessa audiência O que chamou mais atenção Nesse processo todo A questão da Barra Franca Há mais de 20 anos Uma situação Extremamente caótica Causando danos ambientais Na Lagoa de Saquarema Mas eu achei muito boa A chamada da audiência pública Ser para o sistema lagunar de Saquarema Porque independente Da gente estar com esse problema crucial Que tem que ser resolvido Com obras definitivas Obras de continuidade Encerramento dessa obra emergencial E continuidade de todo um processo Que resolva a situação Como o deputado também colocou Mas independente disso Nós temos outras situações Do sistema lagunar de Saquarema Que principalmente Um deles é a Lagoa de Jacarepeá Que corre riscos De completamente desaparecer É um espaço De ainda de água doce Com características Do Pantanal Lá tinha jacaré As coisas lá estão É linda É uma coisa É uma preciosidade Dentro do município de Saquarema A Lagoa de Jacarepeá Então Muito bem chamada Essa audiência pública Como a gente está atento E tem um olhar Para o sistema lagunar de Saquarema Eu queria deixar Esse ponto marcado Para que a gente tivesse Enquanto Sociedade civil organizada O controle social O Conselho de Meio Ambiente De Saquarema Ter condições de trabalho Que não está tendo Conselho de Saquarema Isso aqui é uma denúncia Que nós temos que fazer Enquanto sociedade civil E os representantes Da prefeitura O Gima Que eu tanto admiro O Conselho de Saquarema De Meio Ambiente Não está tendo A estrutura de trabalho Necessária Nem a garantia De todo o seu processo De participação E de controle social Então é importante Que a gente Coloque A visão do sistema Lagunar de Saquarema Como um todo Tem Lagoa das Marrecas A Lagoa de Jaconeca Que se divide Está pedindo socorro O sistema Lagunar de Saquarema Pede socorro E nós assim Agradecemos muito A chamada Dessa audiência Pública Nesta casa Que nos representa É uma casa O legislativo Representa O povo Do estado Do Rio de Janeiro E a gente precisa Que esse olhar Não seja apenas Para a situação Da Barra Franca Que precisa Emergencialmente Ser olhada Mas é importante Que se veja Todo o sistema Lagunar Da cidade De Saquarema E a gente Convidou Que viesse Sentar nessa mesa Com uma fala Que nos dá aula Que é o Matheus E eu Encerro aqui Porque Ele vai falar Muito mais Até Do que a gente Muito obrigado Doutora Edna Uma palavra agora Matheus Alves Neto Presidente da colônia De pescadores Z24 Matheus Por gentileza Se puder ser Mais sucinto E breve Eu acho que não vai dar Não vai dar Para todos falarem Por conta do Avançar da hora Mas Eu vou tentar fazer De uma De uma forma Que quem está online Quem está presencialmente Aqui também A gente consiga fazer Um pouco Da sua explanação Até o final Às 13 horas Da audiência pública Bom dia a todos Meu nome é Matheus Alves de Souza Neto Presidente da colônia De pescadores Saquarema E diretor Da secretaria De agricultura Abastecimento de pescadores Saquarema Isso tudo que eu Ouvi E falaram aqui Eu estou Quase há 50 anos Ouvindo Eu sou da Barra Franca De areia Carvava na pá Na inchada Então a gente A gente só vê Esse Eu não sei No Brasil Em si Tem um tato Saber de B É B de burro De burocracia Desculpa a minha fala Porque eu estou Eu sou filho Neto de pescador Vivo da lagoa Vivo do mar Minha família toda De pescador Saquarema foi Por vários governos Que passaram Deixaram invadir a lagoa Cortar os mangos Fazer tudo A porta está Não botaram Cadeado na porta Nem fechadura A porta já está arrombada E nós estamos Desde 98 Nessa luta Pela Barra Franca Porque a lagoa Não aguenta Um sistema Saquarema é uma ilha Nós vivemos numa ilha Quem anda de avião Lá em cima Vê o que é Tem lugar que não tem Água doce Água salgada Barra Nova Você faz um poço artesiano É água salgada Tem que ter cisterna Então você vê O problema de Saquarema O problema é antigo Então as pessoas Ficam falando E vem o tal De Ministério Federal Desliga por gentileza O áudio Marcelo Isso deve ser brincadeira Não é possível Bloqueia o áudio Faz alguma coisa Porque Isso é muito sério A gente está Ninguém aqui está de brincadeira Por gentileza Coloca uma barreira Uma restrição Porque não dá mais Não dá mais Pode continuar Pode continuar Então vem o Começa Eu acho que não faltou Nem vontade política Não Não faltou vontade política Porque em 98 Começaram a fazer a Barra Franca Ah, não deu certo Aí parou Continuaram Em 2002 Continuou Deu Salvou O último caminhão O último dos 14 caminhões De peixe mortos Que eu era administrador Do município Tiramos em 2001 14 caminhões De peixe mortos Na Lagoa Que foi que deu o processo Da Barra Franca Então a Barra Franca Em si Não está toda ruim Está toda errada Gente Porque ela já salvou A Lagoa Não tem mortandade De peixe mais Então nós temos que ver Onde está o erro Que fizeram errado Mas qualquer coisa O Ministério Público Vai lá e embarga Embarga Para Tira uma dúvida Tira uma dúvida minha Quando a gente sobrevoa Esse complexo Lago Lá Na entrada dele Vindo do Rio Chegando Nas lagoas Tem uma Um canal Fininho Não tem? Salvo engano É o Rio Salgado Que liga a Lagoa de Jaconé Não teria nenhum projeto No passado teve Teve Eu levei Marinha Levei Na época Ela Serla Feema Para abrir esse canal Para abrir esse canal E no final não fizeram Está mortando a Lagoa de Jaconé Hoje o pulmão Da Lagoa de Saquarema Era Mombassa Agora é Jaconé Por quê? Na cabeceira Da Lagoa de Mombassa Que era o pulmão Tinha um manguezal Botaram uma grama lá Que o dono falou para mim Que a grama é melhor Do que a tomate Do que a pimentão Está lá a grama Eu briguei tanto por isso Já fui vereador lá Quatro anos Não ganhei Para a reeleição Porque eu falo a verdade Eu brigava mesmo Entendeu? Então nocivo E se dane Eu passei lá E falei o que eu queria Entendeu? Eu sou defensor da Lagoa Do mar Do meio ambiente Ninguém pergunta Enxovo Marimbau Marisco Atabua O mangue Se está certo Então eu acho que tem Desculpe Desculpe o meu pronunciamento Que eu estou de saco cheio disso Eu acho que tem que parar de brababá Conversa fiada Ministério Público Todo mundo E fazer o certo A Lagoa de Saquarema Não consegue viver mais Sem Barra Franca Acabou Não consegue Nosso sistema lagunar Não consegue mais viver O impacto ambiental Que todo mundo está falando Que botou areia preta no mar O impacto ambiental Sabe o que vai ser? É quando fechar a barra E morrer os peixes todos de novo Aí vai ser o impacto ambiental O impacto ambiental sério Vai estar ali Então eu acho que não faltou Vontade política Não faltou Algumas coisas erradas Teve sim Agora o SOS Barra Se manifestou Com os pescadores Vendo Barra Eu venho Esse tempo todo brigando Venho fazendo Me unir A prefeita fez a parte dela Decretou O projeto de emergência Para fazer a obra da barra O governo do estado Cedeu lá o dinheiro Para fazer E agora vem já Por causa de uma areia Se a areia da barra Se aquela areia preta Está poluída Os peixes da lagoa Estão poluídos Você não pode comer peixes da lagoa Não pode comer nada Então eu acho que tem que parar Com isso E aquela areia dali É do mar Quem vê na avenida Salgado Filho Em Saquarema Barreira Eu tinha um quiosque Na beira da praia Lá O quiosque do Saldanha Que em 2000 Deu mar Levou inteiro Inteiro Meu quiosque Levou inteiro Orelhão A areia dali Que está entrando na lagoa É toda da barra E a lagoa não é mais O problema da lagoa É só o desassouramento do canal Tirar as pedras não Concluir a barra não A lagoa em si Ela tem que ser dragada A ponte de geral Canal do pós-geral Canal da pontinha Canal da bomba Ela está toda assoreada Primeiro que é Em volta da lagoa Corta os matos Então quando chove A areia vai para onde? Para a lagoa E é a areia que está entrando Você viu a foto que estava ali Então agora que está fazendo Aquele trabalho lá É essencial Emergencial para a lagoa Não é obra definitiva Então tem que parar Com essa história de Tudo não pode Vai lá e vê Mas não para a obra, gente Ou então não vai A areia não pode falar Dá então Mas a areia tem que sair dali Tem que sair Então eu Desculpe o meu desabafo Eu vim que eu não aguento nem mais Eu estou Há 21 anos brigando Eu só virei Político Porque em 1996 Perderam o prédio Da colônia de pescador Onde eu estudei Aprendi meu A e U Na colônia de pescador Perderam em 1996 Perderam a colônia de pescador Um prédio de 1936 Eu virei político Para a vontade Virei político Larguei minha vida normal Que eu era pescava Trabalhava de Sacuarema A gente só fica duro Quem é preguiçoso Então eu sempre Virei político Para poder rescatar 29 de 2003 Consegui uma colônia de pescador De volta Através da prefeitura E da política Conclua, senhor Matheus Então as pessoas Não podem dizer Que não fez Então desculpe A minha fala Mas eu acho Que tem que parar Com isso Vamos cuidar Da vida dele Deixa o pescador E o peixe Alagoa se virar lá Que eles estão Precisando de ajuda Obrigado Desculpe aí Muito obrigado Senhor Matheus Passa a palavra Agora para Adacto Tony Professor da UERJ Está online Bom dia Bom dia Deputado Tem como eu fazer Uma apresentação De três imagens Três fotos Vai difícil Não posso falar Hein? É difícil? Hora de ministrar Agora Eu vou falar então Deixa eu não vou botar As imagens não Eu vou falar Olha só O que eu quero dizer Para vocês é o seguinte É Um aspecto Que não está sendo Muito bem abordado Até agora Na audiência pública Uma coisa que é A realidade da região É A deficiência No saneamento De esgotos Na bacia hidrográfica A lagoa de Sacoarema Está muito poluída Com esgotos Então é claro É claro Que Essa abertura do canal Vai melhorar A qualidade da água Da lagoa É claro Que essa abertura do canal Vai melhorar A situação dos pescadores Mas em contrapartida Essa abertura do canal Vai favorecer O deságuo Desses esgotos Na lagoa Que hoje em dia Estão mais retidos Para as praias A praia de Itaúna Está certo A praia da Barrinha E essas praias São praias lindas E essa obra Pode colocar sim A piora da Baneabilidade Dessas praias Colocando em risco A saúde da população Então a gente tem que avaliar Duas coisas Em 1820 Não existia Em 1820 Não existia Esse problema De poluição Então tinha que abrir Esse canal Hoje em dia Existe Então nós temos que dosar Ou vamos salvar Melhorar a água Da lagoa Ou vamos colocar em risco A saúde dos banhistas A gente então quer Melhorar a qualidade Da água da lagoa Colocando em risco A saúde dos banhistas É isso que a prefeitura quer É isso que o INEA quer Eu acho que não Então nós temos que fazer No meu entender É importante Fazer algumas obras Emergenciais Como o INEA vem fazendo Mas não é saindo Tirando a água da lagoa De qualquer maneira Pra colocar em risco A população Que toma banho Nessa praia de Itaúna Na praia da Barriga Então no meu entender Por que tem que ser priorizado Deputado Tem que ser priorizado A implantação Do sistema separador Absoluto Na bacia hidrográfica Do sistema lagunar De Sacuarema Você concorda comigo? Porque hoje em dia O saneamento de esgoto É deficiente na região Porque esse saneamento De coleto de tempo seco Não funciona adequadamente A lagoa vai continuar poluindo E a gente vai fazer Uma obra do canal definitiva Que vai piorar A vulnerabilidade das praias Eu acho que não é isso Que a população quer Para os pescadores Vai ser bom Mas para a população Em geral Tomar banho na praia Não Então nós temos que fazer As coisas por etapas Primeiro É pedir A separadora absoluta A Genesa Junto com a água De Turnaíba Apresentarem um programa Para a população De metas De curto, médio e longo prazo A curto prazo A empresa Água de Turnaíba Tem que operar bem O sistema de coleta De tempo seco existente Que é deficiente Por isso que a estação De Bacachá Não funciona Ali não vem todo o esgoto Todo o esgoto da cidade Não vai para lá Então a poluição continua Então esse problema sanitário Eu sugiro É uma audiência pública Específica Para discutir O saneamento de esgoto Na bacia De Içaquarema Esse é um assunto importante Fora isso Quais são as soluções Então emergenciais Para concluir Que devem ser feitas Na região No meu entender O INEA Tem que tirar essas pedras Essa solução Ninguém pode ser contra isso Porque nós estamos colocando Em risco Os pescadores Tem que tirar essas pedras Do canal Essa dragagem Que o INEA Está fazendo No meu entender Eu sou o contrário Ela é inóqua Vai se gastar dinheiro E vai assolhar tudo de novo Vai jogar dinheiro fora No meu entender Essa dragagem Não vai resolver Você dragar Mas vai assorear novamente Se você não tiver Uma solução definitiva Então o que a gente Tem que fazer Numa primeira etapa Além de tirar Esses blocos de pedra No meu entender O INEA Teria que estudar Uma solução Mais eficiente Que não desse problema No bota fora Qual seria essa solução? Você tentar ver A possibilidade De botar uma comporta Nesse canal Essa comporta Você tem como controlar Abrir e fechar Quando o nível da água Da lagoa É maior O nível da água A água do mar Você abre o centro Da comporta Para dirigir Para o centro Do canal Uma velocidade Concentrada Para desassorear O centro do canal E com isso A água poder Entrar e sair E os pescadores Poderem entrar e sair E obviamente Paralelamente Com saneamento de esgoto À medida que for melhorando A qualidade da lagoa Aí se faz Esse projeto Do Rosman Que é a solução Definitiva De agar Em 20 metros De profundidade Botar o mole Aí você dá Uma solução Definitiva Que vai revitalizar A lagoa Sem colocar Em risco A vulnerabilidade Das praias É isso que eu tinha Que falar E me coloco À disposição Da prefeitura Do INEA Da LERG Para a gente discutir Essas soluções técnicas Obrigado Obrigado Vou passar a palavra Agora exatamente Para o responsável O representante Da Águas do Jutunaíba Doutor Carlos Gontijo Exatamente Para falar De tudo que A Águas do Jutunaíba A gente está fazendo Com relação Ao saneamento Principalmente Ao esgotamento sanitário No entorno da lagoa Se possível Também falar Sobre a Ete De Bacachá Que a gente falou Anteriormente No início Da audiência pública E falar Do trabalho Que essa concessionária Vem fazendo Juntamente Com a prefeitura De Saquarema Na qual Já falou Aqui hoje Pelo representante Secretário de Meio Ambiente Doutor Gilmar Rocha Falar o que Que a concessionária Vem fazendo E explicar também Todos os questionamentos Que a gente fez hoje Aqui com relação Principalmente A Ete De Bacachá Que no caso Foi dita pelo Secretário de Meio Ambiente Que só recebe Os números E olha que os números Estão de acordo Então E dizer também Doutor Carlos Que a gente vai aí Pessoalmente Semana que vem Até também Junto com o INEA Gostaria de pedir Para fazer uma análise Que o INEA Também seja Presente E faça uma análise Própria Da saída Dessa Ete Convido também aqui O SOS Barra Franca Para estar presente E todos que estão Online ou presencialmente A gente vai passar Até o final Dessa semana A data da semana Que vem Em cima da nossa agenda Mas provavelmente Para deixar todos Terem tempo De se mobilizar Que a gente vai Faça isso Provavelmente Na quinta Ou sexta-feira Da semana que vem Com a palavra Agora Doutor Carlos Montijo Diretor Da Águas de Itunaíba Boa tarde a todos Boa tarde deputado Obrigado pelo convite Falar um pouquinho Lá da Ete Das Etes O município de Saquarema Hoje tem quatro Etes Elas são Ete Jacarepiá Ete Itaúna Ete Saquarema E Bacaxá Que nós falamos agora As três Etes Com exceção de Bacaxá São Etes Terciárias Inclusive Duas delas Foram entregues Nesses dois últimos anos Mesmo em períodos De pandemia A Ete Itaúna Quer dizer O doutor Adá Quando não conhece Bem a Saquarema A Ete Itaúna Era uma Ete secundária De 15 litros por segundo Hoje ela é uma Ete terciária Com a tecnologia Mais moderna Que tem hoje No planeta Em tratamento de esgotos E ela é uma Ete Que tem capacidade máxima De 54 litros por segundo Então foi uma Ete ampliada Quase que triplicada A vazão dela A mesma coisa Que a Ete Jacarepiá Que é uma Ete Em que a representante Do consórcio Do comitê de bacia Lá do São João Citou Ela protege A lagoa de Jacarepiá Foi uma Ete Que nós construímos Para que nós tirássemos Essa Ete Itaúna Está funcionando? Plenamente Inclusive Quando Na visita do senhor A gente pode até visitá-la Vai ser um prazer Recebê-los lá E mostrar Essa Ete Itaúna Que é uma Ete top Perfeito Ela é no centro De Itaúna Então voltando Nós temos também A Ete Jacarepiá Como eu disse Que foi uma Ete criada Entregue Inclusive Há dois anos atrás Mesmo na época Da pandemia Nós entregamos Ela para tirar Os aportes de esgoto Da lagoa de Jacarepiá Citada Pela doutora Do consórcio Do comitê de bacia De lago São João A nossa querida Ete E também A Ete Saquarema Que também é uma outra Ete terciária Em relação A Ete Bacaxá A Ete Bacaxá Ela é uma Ete secundária É uma Ete que ela foi construída Em 2005 Se eu não estou enganado E na verdade Nós hoje estamos Inclusive Em processo de renovação Da licença Ela é uma Ete Com capacidade De 40 litros por segundo Que é o valor Quer dizer A vazão Acorgada pelo INEA E ela trata os esgoto De forma secundária Então Essa Ete Deputado Nós já temos projetos Desde 2018 Inclusive Está em processo De revisão quimpernal Para que a gente amplie Essa Ete Ela vai deixar De ser uma Ete secundária Passará a ser Uma Ete terciária E ela sai De 40 litros por segundo De vazão nominal E vazão máxima de 50 Para uma Ete De 60 litros por segundo Com vazão máxima de 108 Então a gente Na verdade Vai também Estar quase que Duas vezes e meia Alterando o valor dela O aporte Que tem lá É muito grande A gente também Tem duas outras Essa Ete Ela tem uma captação E depois Dessa captação dela Tem duas contribuições Bastante significativas Também de esgoto Que hoje Nesse projeto de 2018 Dá para que a gente Pegue essas contribuições Que é a chamada Toca 5 e 6 Inclusive A doutora Daco Conhece bem Já falamos Em relação a isso Então Em relação a Sacuarema Eu acho o seguinte Tão logo Nós consigamos Fechar a revisão De um penal A gente resolve O problema da Ete E Ate Bacachá Em relação a fala Do doutor Ataque Eu queria fazer Uma explicação Tá Se nós pegarmos Os monitoramentos De bauneabilidade Da lagoa É De Bacachá Ele é um pouco Ele é um pouco diferente Do que o doutor Ataque Está falando Entendeu Então A gente quer dizer A gente faz Quer dizer O órgão ambiental Faz testes Toda semana lá Comensal E apresenta Esses resultados E os resultados São bastante diferentes Do que o doutor Ataque Falou E nós também Fazemos isso Regularmente Tá bom doutor Carlos Eu vou marcar certinho Para a gente Adequar as agendas nossas E semana que vem Se Deus quiser A gente vai estar presente Vai ser um imenso prazer Se o senhor inclusive Nos der o prazer De visitar as nossas Outras situações Tanto Bacachá A gente vai ter o maior Interesse em mostrar o senhor A única Ete primária Que vocês têm É a Ete de Bacachá? A única Ete Secundária Que nós temos No município de Saquarema É Bacachá Todas as demais São terciárias Saquarema é terciária Ete Taúna é terciária Ete Jacarepiá é terciária Mas isso é um prazer enorme Mostrar o senhor Que passam o dia Vendo essa situação Obrigado doutor Carlos Eu é que agradeço Passo a palavra agora Para o Que também está online Doutor Paulo Bidegain Bidegain Assistente do De meio ambiente Do deputado Carlos Mink Boa tarde a todos E obrigado pela Pela oportunidade Deputado Vou ser bem rápido Eu creio que Eu sou do comitê Também Lá de Piratini Que está em pouco E já fui também Do governo Um tempo Corpo No passado E já estudo Essa questão E participo Dessas discussões Sobre recuperação De lagoas Já há bastante tempo Mais de 35 anos E o que eu tenho visto E principalmente A experiência aqui De Piratini Que está em pouco Também E também Da outra lagoa Eu participei Do processo De concepção Da recuperação Da lagoa de Araruama E eu creio que a lagoa de Araruama É assim um exemplo De sucesso É uma das lagoas Que graças ao consórcio É... Não tem similar No Brasil De um ecossistema Tão grande Aquático É... Em processo De recuperação Como está acontecendo lá Infelizmente As notícias ruins É que repercutem As boas 200 É bom A gente não Não às vezes Nem replicar Replica Né? É... Eu acho Que a Barra Franca É um... Um projeto Muito caro E muito difícil De ser concretizado Dada a energia Do Marali Não existe Uma bala de prata Para recuperar Uma lagoa Então Aqui na lagoa De Piratinho Itaipu Nós Do comitê Fomos contra Prolongar o mole Porque isso Custaria uma fortuna E não tem Garantia De estar dando certo Se vocês olharem No litoral Do estado do Rio Vários Moles Não deram certo O pior mole É o da lagoa feia Onde erodiu Praticamente Mais de um quilômetro Da praia ao norte O mar Simplesmente Destruiu a praia E destruiu o mole E destruiu a barra Da lagoa Eu quero citar um fato Aqui Que discutimos muito Com os engenheiros Que projetaram Sugeriram O prolongamento Do mole Da lagoa de Piratinho Itaipu A instituição Que mais detém Conhecimento Sobre mole Uma delas É o corpo De engenharia Do exército Estados Unidos E Olhando Os documentos Dele A gente Viu o seguinte O custo De manutenção Dessas obras É muito alto Teve comunidade Que desistiu Porque chega a ser De 50% Do custo total Ao ano Você imaginar Que vai botar As pedras lá No mole Pedra de 10 toneladas 20 toneladas E achar Que o mar Com a energia Que tem Saquarema As melhores Ondas do Brasil Não vai movimentar Essas pedras É ilusão Vai movimentar E não vai resolver Eu acho Que o melhor Seria Projetar Intervenções Que sejam Factíveis Eu acho Que o Professor Adak Sugeriu Uma ideia Muito interessante Que vale a pena Estudar Pode ser Uma comporta Na saída A lagoa De Sacarema Nunca teve Comunicação Do mar Originalmente Permanente Nunca teve Sempre foi Provisório Como toda A única Lagoa do Estado do Rio Que teve Ligação permanente Ao longo De toda a vida Dela É a lagoa De Geraldoama Todas as demais Eram Temporadas É óbvio Que não dá Para voltar Para o passado Em muita situação Bom O que então Partindo Para Sua sugestão É Projetar Algo factível E não Uma obra Faraônica Que depois Ninguém sabe Se vai dar certo Ou não Com participação De todo mundo Envolvido Tendo em foco O uso múltiplo Que é a principal Orientação Da política Nacional Estadual De reconstruir Bom Fazer a variação Do impacto Ambiental Do que que aconteceu Com essa Essa barra franca Que não funcionou Inclusive Eu soube Não fui a campo Mas Que a última Lagoa Mombassa Perdeu Perdeu Todos os brejos Porque salinizou A água Isso tem Cada grama Não foi Cada lagoa Oi 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 Tá brotando Os mangue Todos Perdeu Porque daquela grama Aquela grama Que bota no Maracanã Que botaram o veneno Lá Botaram na cabeceira Da lagoa Esse que fez perder Os manguezal Ah Então Lá não era manguezal Lá era Taboa É Lagoa É Lagoa E lá que desci King Grais Autocraz King Grais Lá é A boca do rio Tingui Mato Grosso Tudo desaguar ali Aí fizeram aquela Aquela grama lá Matou aquele ecossistema Todo Matou tudo Quando botou Lá era Lá era o Mar de Taboa Porque a lagoa Era uma doce Fundamental Para a saúde Da lagoa Era o pulmão da lagoa É Tem que ser recuperado É sair Porque aquilo é área pública Não é área privada Voltou Voltou a tilápia Para lá Voltou a savelha Voltou o rubalo Voltou tudo Está dando tudo de novo Então não é a lagoa Vamos dar prosseguimento A falha do doutor Doutor Paulo Por gentileza Então é Objetivamente É assim Não existe bala de prato Esse mole É um risco enorme Não só de não dar certo Como de erodir A praia de Itaúna Ou a praia A outra praia Como aconteceu Em várias obras Desse tipo Você perder quilômetros Então rapidamente Para sugerir a minha sugestão Doutor Paulo Oi Eu acho que Eu vou discordar em parte do senhor Eu acho que Não dá para ficar da forma que está hoje A gente gastando dinheiro Com algo tão paliativo Como botar uma máquina só no centro A gente sabe que o mar de Saquarema É um mar extremamente forte Tem muita energia Como bem disse o senhor Mas a gente também tem que tirar o chapéu Porque eu acho que A gente hoje tem a tecnologia Muito mais avançada Do que há 20, 30 anos atrás E a gente tem tecnologia Exatamente nessa parte De mole Não é só pedra De 20 toneladas De 10 toneladas Se você for ver Ao redor do mundo E o Rio de Janeiro Não está longe disso De ter tecnologia Como a gente já fez Nessas obras aí Vindo de Copa do Mundo Vindo de Olimpíada Com essas grandes empresas Que infelizmente A maioria acabou Por conta do que a gente sabe Que tem tecnologia para fazer A gente pode sim Fazer uma obra dessa magnitude E com a certeza De que não vai ser levada Porque a gente tem estruturas hoje Peculiais e próprias Para cada tipo de mar de região Sim, mas eu não vejo exemplo Entendeu? Eu não sou eu, deputado Eu não sou engenheiro É, não, sim, senhor Sim, eu sou biólogo É isso aqui Na verdade eu acho que o intuito principal Das audiências públicas É exatamente esse debate de ideias E da gente jogar Eu conheço Tem vários exemplos Eu estou falando Jogar os exemplos Vamos tentar convergir Numa ideia Que no final Seja positiva E duradoura Que eu acho que O mais importante É que a gente consiga A médio e curto prazo Uma ideia de fato Concreta e duradoura Porque o que a gente vê hoje É exatamente Enxugar gelo Na maioria das lagoas O que vem fazendo o INEA E a gente vê também junto Esse jogo de empurra e empurra Entre município Mas há soluções Há soluções Que não gastar uma furtuna Não existe bala de prata Para recuperar a lagoa Não, essa não existe Vamos para a redentora É isso que eu estou querendo Colocar Entendi O que eu Eu não estou falando Por mim Estou falando pelo exército Pelo corpo de engenheiros Do exército americano Que é a maior instituição Em construção de mole Não tem almoço grátis depois Que é quem vai manter isso Entendeu? Essa estrutura é cara De manutenção Não tem É o tal negócio A gente vê muita Mas enfim Eu acho que tem que ser Bem pensado isso Muito bem pensado Essa obra é muito cara Uma dragagem Até 20 metros Para sair da arrebentação Tem um risco enorme De destruir a praia Por conta da erosão posterior Como aconteceu em N lugares No Brasil e no mundo Erraram muito E hoje Piratininga Por exemplo Vai ter que gastar 60 milhões Para recompor a praia Por um erro de engenharia De projeto Do calçadão Mas vamos lá Minha sugestão Né? Primeiro assim Pensando em Começar a melhorar Bom, primeiro Que não é a água do mar Que vai recuperar A água da lagoa O que recupera A água da lagoa Não é a lagoa Que tem que tratar o esgoto Tem que tratar o esgoto Até a água de tornaiva Como E lá em Araroma Mostrou como fazer Tem que ter Tempo seco Tempo seco Tem que reduzir O volume de esgoto Chega na lagoa E o tempo seco Está sendo muito eficaz Outra coisa Eu sugiro Criar uma área De proteção ambiental Municipal Reunindo a lagoa E a faixa marginal Qual é a vantagem Dessa Dessa APA municipal Será Instrucionalizar O espaço E botar uma equipe De gestão Não tem como Gerenciar Sem ter gestor Tem que ter um gestor A lagoa de Saquarema E aí A secretaria de meio ambiente Criando essa APA Vai ser obrigada A montar uma equipe De gestão Que o INEA pode ajudar Daí decorre um plano De manejo E como o deputado falou É fundamental Atuar na margem Criar um destino turístico Que aí sim Essa lagoa Vai fazer todo sentido É uso múltiplo No destino turístico E recuperando a margem E tornando-a pública Antes que comece A privatização da margem É muito importante isso Por conta Para finalizar De recuperar aquela área Lá no fundo Antes que comece A ocupar ela Principalmente na varse Da lagoa de Mombasa Lembrando que o mar Vai subir O mar vai subir Já está começando a subir Então se começarem A ocupar essas áreas Daqui a pouco A prefeitura vai ter que ir lá Se desapropriar Para poder Conclua, senhor Paulo Por gentileza É isso aí Não, terminei E finalizando Acho que está mais do que na hora Um termo de parceria Entre a prefeitura De Saquarema E Para fazer isso funcionar Dizendo que cada um faz E aí Intermediado pela LERJ A LERJ pode contribuir Deputado Via comissão de meio ambiente Via outras comissões Com relação a isso, Paulo Eu sou extremamente contrário Porque isso começou A vir desde o final do ano Através da deputada Célia Jordão Municipalizar Apa, Tamoios Na parte de Angra Não, não, não Não é municipalizar Eu acho que se não Acabou É melhor a gente fechar o INEA Porque se eu acho que o INEA Tem que fazer o papel dele De fiscalizar todas as APAS Que a gente tem no Estado Mas a APA não existe Deputado Não existe APA lá Não estou falando Municipalizar Estou falando O município criar uma APA Criar uma APA Criar uma APA Via município Via município O Estado ajuda Daí o município Daí o município é obrigado Quando ele faz o INEA Ele é obrigado a ter equipe Tem que ter equipe Patrulhando a lagoa Correndo Não se faz gestão ambiental Escritório Tem que estar em campo E isso tem um ganho enorme Quando a lagoa Passa a ter um gestor Obrigado Sr. Paulo Passar a palavra Que a gente já está Com o horário já bem apertado E por gentileza Ainda tem Quatro pessoas inscritas Isa Paz Representando a Comades Barra Mamas Bom dia Eu represento O Conselho Municipal De Meio Ambiente E Desenvolvimento Sustentável E o Movimento Articulado De Mulheres Amigas De Saquarema A questão inicial Da praia Que foi colocada A areia É que a areia Não teve um estudo Não recebemos Nós solicitamos O EIRIMA Daquela areia Que foi retirada Da lagoa Para colocar na praia Uma outra questão Que a própria empresa Que está fazendo A obra emergencial É que as pessoas Os cidadãos Do município E os turistas Estão junto Com os tratores Usando a praia Da lagoa Para se banhar E a própria dimensão Ela sinalizou isso Que era Estava muito perigoso São essas pontuações São essas pontuações Que nós fizemos E o impacto Da faixa De proteção Da lagoa marginal É uma coisa notória Hoje existem Como o próprio pescador Ali falou O trecho da Mombassa O canal salgado De Jaconé Todos esses Estão sendo invadidos Pela população E é muito lento As ações municipais Era isso Um bom dia Muito obrigado Isa Passo a palavra agora Para Doutora Zélia Maciel Pontes Me chamo Zélia Maciel Pontes Faço parte do subcomitê De Sacuarema E moro em Sacuarema Há 43 anos Eu quero aqui só fazer Uma lembrança Que todo o sistema lagunar Não começa na lagoa Em lagoa nenhuma Ele começa nos rios Sacuarema tem cachoeiras Que são totalmente invadidas Com lixos Lixo não tem fiscalização de nada Sacuarema não Não cuida do meio ambiente O secretário Ele apareceu ali agora Mas Ninguém vê Nas reuniões de conselho Nós temos Três deputados Um federal E dois estaduais Então eu gostaria Que eles Honrassem O cargo que ocupam Nos representando Com trabalho e respeito Só isso Muito obrigada Obrigado 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 Dona Zélia Passo a palavra agora Antes de mais nada Eu recebi Há pouco Essa areia Foi retirada Lá da Canal da Barra Franca E Eu vou fazer Por conta própria Não adianta Passar agora Para o INEA Eu acho que a gente pode Na semana que vem Também fazer Uma retirada Mas essa aqui A gente vai fazer Por conta própria Particular E posteriormente A gente passa Os resultados Da análise Dessa areia Para a SOS Barra Franca Para todos que estão Aqui presentes E online É só pedir Assim que A gente vai divulgar E assim que possível Que tiver o resultado Vocês entram em contato Por gentileza Com a nossa comissão Ou diretamente Com o gabinete nosso Que a gente repassa O resultado Dessa coleta De análise Dessa areia Vamos lá Dando prosseguimento Marley Do Brasil Pinto Boa tarde Algumas perguntas Já foram até respondidas Uma delas Ela é sobre a questão Da análise da areia Mas já Já me respondeu agora A outra Sobre A colocação Onde que está sendo colocada Essa areia atualmente Porque O Ministério Público Paralisou Parte da obra Não entendi muito bem Mas as máquinas Continuaram trabalhando E eu gostaria De ter uma informação Melhor sobre isso Para onde essas areias Estão indo atualmente Enquanto Não se resolveu Essa questão ainda Da análise da areia O Iné falou Mais cedo Logo na explanação Do Estêvão Eu acho que Ele deixou claro Que está sendo Colocada no canteiro E Todas elas estão Passando Até sete dias Para depois Ser depositada Correto É Por isso que eu entendi Por parte do Iné Que está sendo depositada Num canteiro E lá secando Por sete dias E posteriormente Sendo levada Para Parece que eles Pegaram lá Para fazer O estudo da areia Então está colocando No canteiro Para depois saber Onde vai colocar Exatamente isso Mais alguma pergunta A outra questão Era sobre o planejamento Das obras Definitivas No caso O Anibal Ali disse Que a prefeitura Se colocou À disposição Para poder Estar realizando A obra Definitiva Mas eu gostaria De saber Se tem Algum prazo Se A LERJ O Estado Vai estar também Cobrando Essa contrapartida Da prefeitura Como que está Essa situação E os prazos Porque é importante Trabalhar com prazo Mas antes de mais nada Isso eu acho Que é o tema chave Do nosso trabalho Aqui Que eu venho Cobrando sistematicamente A todos os órgãos Competentes Por mim Se não fosse Tanta burocracia Como a gente vem Falando aqui Que eu acho Que é recorrente Tanto jogo De empurra Empurra A gente já teria Essas obras Eu acho que há muito tempo Já concluídas Mas Eu continuo no meu papel Que como parlamentar De fiscalizar E tentar ao máximo É alcançar E pressionar Os órgãos competentes E tanto Prefeituras Como Como Inéia Como Ibama Como Governo do Estado A fazer seu papel E não ficar fazendo paliativo A gente passa muito isso Pelas lagoas de Piratini Que está e PUC Tem esse embrólio É porque Prefeitura Joga pra Inéia Inéia joga pra Prefeitura A mesma coisa acontece Em Saquarema A mesma coisa acontece Em tantos outros municípios Eu acho que Provavelmente A gente não tem data De nada Para nada Efetivo E duradouro Eu acho que a gente vai ter Esse jogo De empurra Empurra Se não nos mobilizarmos Da forma correta Eu acho que Parte do princípio É o trabalho De cada um aqui Independente Se secretário De meio ambiente Está presente Se vereador Vem aqui Bate foto Se deputado Do município Vai ou não Aparecer Eu acho que A gente tem que fazer O nosso papel Acho que O fundamental é esse Que se a gente ficar parado Vai continuar do mesmo jeito E também A gente não pode desanimar A gente tem que continuar Trabalhando E juntos Quem quer de verdade Propor alguma coisa A gente tem que ficar Batendo na porta Até eles cansarem De fato Fazerem algo Que seja duradouro Só que concluir A questão da areia Rápido O doutor João Papel Que é um engenheiro Responsável pela empresa Dimensional Engenharia Se colocou à disposição De toda a população De Saquarema Que está todos os dias No canteiro do obra Para atender E tirar qualquer dúvida Que quaisquer que seja Ele reconhecendo Devido ao problema De distribuir a areia Pelas praias Retornando para o seu local Original Devido à coloração Ele recolheu Toda essa areia Que foi depositada Com a coloração E foi direcionada Para o canteiro de obra Lá da empresa Então isso é só Para ter esclarecimento Em relação que Se houve alguma divergência Nesse sentido Ele já recuou E recolheu Essa areia Que tinha sido depositada Anteriormente Respondido Tá Respondido A última observação Que é para o INEA No caso É sobre a questão Da margem da lagoa Que a gente já Vem falando aqui É muito importante Que tenha uma fiscalização Mais intensa do INEA E até veja Essa possibilidade Mesmo de criar Essa zona costeira Ali Essa app E tal Para dar mais Mais segurança Ali para Para a nossa lagoa Até essa questão Dos rios Também E etc A gente tem uma Diversidade muito grande De Sacorema E a gente precisa Preservar isso E o que eu venho vendo É que as margens Estão sendo completamente Estão pegando As margens da lagoa E tal E o pouco que resta Se a gente não tomar Uma atitude urgente Vai ser pior Então assim Eu pedi mais fiscalização Pela parte do INEA Também Porque o INEA Está muito fraco Em relação A fiscalização E as demandas Lá no município De Sacorema Tá bom? Obrigado Obrigado Marley Agora passo a palavra Para o Doutor Henrique Carlos de Oliveira Qual o seu nome? Beatriz Aqui não estava a setinha Ah não Não está com a setinha Mas está com o sim No cantinho Então vamos primeiro Ajudarmos Beatriz Obrigada Bom dia a todos A minha fala Vai ser bem rápida Prometo E vai na direção De dois fatores Importantes Eu acho que Precisam ser considerados O primeiro deles É Logicamente Basicamente Um repúdio A ausência De um dos membros Da comissão De meio ambiente Do município Eu acho que Seria essencial Que ele estivesse aqui A gente sabe Que ele não tem Muito domínio De meio ambiente Mas é importante Que ele demonstre O mínimo de respeito Pela causa Do meio ambiente Nesse sentido Então Rapidamente Só deixando isso claro A segunda questão É a mais importante Tecnicamente De todas É que Tradicionalmente A prefeitura municipal De Saquarema Desde sempre Tem um comportamento Muito Como é que eu posso dizer Reativo As questões ambientais Ele espera sempre Receber uma notificação Referente a algo errado Que tem sido feito Pela prefeitura E Isso Consequentemente Dá origem A obras emergenciais Que poderiam Claramente Serem feitas Com mais cuidado Se a cidade Tivesse de fato Um plano Gigantesco Que cobrisse Todas as áreas E todas as questões Ambientais do município Como a Zélia falou Sobre a questão Do descaso Da prefeitura Em relação Às áreas De cachoeira Que consequentemente Impactam na lagoa Sobre o desconhecimento Por exemplo Do próprio Nosso secretário De meio ambiente Que sequer reconhece Que Saquarema É uma área agrícola Pelo fato de ter Uma das maiores Produções de grama Que impactam na lagoa Como o Matheus falou É uma das maiores Produções de grama Do município Do estado Perdão E isso não pode ser Desconsiderado Por Saquarema Inclusive pelo fato Dessas empresas Receberem incentivo fiscal Para que tenham Para que enfim Atuem no município Então acho que é muito Importante reforçar isso Se hoje está acontecendo Uma obra emergencial É porque a prefeitura Municipal de Saquarema Inclusive repito Com essa tradição De não respeitar As questões ambientais A gente sabe Que em 2001 Quando a obra da Barra Franca Começou Quem era o prefeito Da cidade na época Era o senhor Antônio Pérez Alves Hoje 22 anos depois 21 anos depois Quem está na prefeitura Hoje é a esposa dele Então não dá para dizer Que esse governo Não sabe o que está fazendo Ou não sabia Que isso ia acontecer Com a Lagoa Sabia Tem conhecimento Desde pelo menos 2001 Relacionado especificamente A questão da Barra Franca Então acho que é isso Volto a dizer Sobre essa questão Do caráter emergencial E concluo pedindo Solicitando que A alergia acompanhe De fato Mais próximo Dessa questão política Que tem sido Colocada Em prioridade Em detrimento do meio ambiente Que a alergia acompanhe De forma mais próxima Da forma que puder Esse descaso A longo prazo Com o meio ambiente Que seja tudo bem acompanhado É isso Obrigada Obrigado Beatriz Agora passo a palavra Doutor Henrique Carlos De Oliveira Muito obrigado Boa tarde a todos Queria agradecer aqui O deputado André Siciliano Por ter atendido A solicitação Do deputado Gustavo Schmidt Para a realização Dessa audiência pública Para o município De Saquarema Para o meio ambiente De Saquarema Para a população De Saquarema É muito importante Que os assuntos Que estão aqui Sendo debatidos Possam ter continuidade E solução Realmente solução Porque elas demandem solução A gente está aqui Começando um debate A gente está aqui Começando uma discussão Sobre coisas seríssimas Que envolvem O nosso sistema lagudar Eu gostaria de ressaltar Um tema que foi tocado aqui Com relação ao canal salgado De Jaconé O canal salgado de Jaconé É importantíssimo É um recurso hídrico Que não faz apenas Ligação entre Os sistemas lagunares De Jaconé-Maricá E Jaconé-Sacoanema Mas também ele faz Uma separação Entre as águas do mar E faz com que A água potável De Jaconé Seja uma das melhores Qualidades de Saquarema Então é importantíssimo Existe um projeto Que até foi falado aqui É o Limpa Rio Então nós Como população Da cidade de Saquarema Gostaríamos muito Que o INEA Olhasse com muito carinho A possibilidade De dragagem Limpeza E desassoreamento Do canal salgado Em Jaconé E com relação A água de Utunaíba Aproveitando a fala Do superintendente Carlos Gontígio A gente entende Que o sistema lagunar Ele tem dois problemas Muito sérios Primeiro É o lançamento De esgoto Que é ligado Nas águas pluviais E o segundo É qual é A posição Da concessionária Com relação A expansão De implantação De rede De saneamento básico Na cidade Porque às vezes Pode acontecer E a gente gostaria Dessa explicação De ter uma ETE Muito bem feita Ali em Itaúna Parece um prédio Mas ela não tem ligação Com os canais Que vão fazer O seu tratamento A gente não sabe E como é que está chegando Ali na ETE Se está chegando Ou se não está chegando Seria muito importante A gente ter noção Do que está acontecendo De fato No tratamento De esgoto Na expansão Da rede De tratamento De esgoto E no tratamento E no tratamento Que está sendo dado Na destinação Das águas pluviais Agradeço a oportunidade Obrigado Obrigado Doutor Henrique Eu acho que com certeza A gente vai estar Em convite também O senhor Semana que vem Obrigado Quinta-feira Quarta Quarta A gente vai estar Em Araruama E quinta-feira A gente vai estar Em Saquarema Fazendo exatamente Essa visita Na ETE Bacaxá Principalmente Também em Itaúna E rodando com Se Deus quiser Com o secretário De meio ambiente Do município Que eu convidei Mais cedo Com a prefeitura E com quem mais quiser Estar presente Com o comitê O SOS Parra Franca E eu acho que a gente pode Tirar dali Uma visita em loco E começar a ver também O que está acontecendo De fato E deixar claro Como a Beatriz Também pediu Esse vai ser o papel Primordial Eu acho que já é Desde o início Do nosso mandato E também como é A frente Tanto foi Da presidência Da comissão de saneamento E como é hoje A frente da comissão De meio ambiente Até onde Papai do céu permitia A gente vai estar fazendo Esse papel Eu acho que Com muito amor Muito carinho Muito compromisso Como eu tenho E toda Toda a comissão nossa Que eu agradeço Aqui na figura Da Verônica e do Guerra Que está o Yuri Está a Letícia Estão todos aqui presentes A Vitória E fazem esse trabalho Com maestria Todo dia A gente não tem todo mundo Como a gente imaginaria Porque são 92 municípios E falta mão de obra Às vezes Mas acho que na medida Do possível A gente está fazendo Um papel muito bem feito E se Deus quiser A gente vai ter bons resultados A médio e longo prazo Passo a palavra agora Para finalizar Para Eu queria dar só uma palavrinha Duas palavrinhas O senhor gosta de falar Olha só Não Tudo que está se falando aqui A minha preocupação agora Eu quero que fique claro Que a Lagoa de Sacareba Não está poluída não Gente Senão daqui a pouco Ninguém vai querer comer Nosso peixe Aí já é propaganda sua Entendeu? Não é? Entendeu? Não Entendeu? Então sabe por quê? Porque eu acompanho O monitoramento da Lagoa Coliforme fecais Grau de salinidade Eu uso meu barco Para fazer isso É com o pessoal da universidade É com o INE Então não tem dado Nossa Lagoa A água nossa está boa Então o nosso pescado Não, mas eu estou falando Que daqui a pouco As pessoas não vão querer Comprar peixe nosso Não, vai, vai, sim Não tem dúvida não Doutor Matheus, obrigado Passa a palavra Para a gente finalizar Para Para a nossa assessora E Ambientalista Que tem experiência Não só nesse assunto E tantos outros Verônica Boa tarde a todos Já é boa tarde? Nem sei Já boa tarde a todos Verônica da Mata Membro da Comissão De Defesa do Meio Ambiente Trabalhando com Deputado Gustavo Smith Lagoas são minha especialidade Então eu queria pontuar Algumas coisas foram citadas Aqui eu trabalhei 12 anos Na SELA Para quem não sabe Até fui colega do Gilmar Na mesma época Eu saí de lá em 2004 E eu era justamente Chefeava a divisão Sistema Lagunais e Costeiros Então conheço bem As lagoas do Estado do Rio de Janeiro Então eu vou pontuar Algumas coisas citadas E é claro que não dá Para aprofundar Faremos isso No tempo adequado Primeiro A lagoa não começa Nas cachoeiras A lagoa começa Na bacia hidrográfica Todos os matamentos Necessários Feitos dentro de uma bacia Incorre Em assoreamento Da lagoa Todo esse sedimento Da bacia Que é degradado Vai aportar Dentro da lagoa Fora esgoto Fora esgoto Esgoto Bem falou Aquele senhor De boné branco Desculpa Não gravei o nome Nós temos que saber Henrique A abrangência Foi bem citada Pelo representante Águas do Tornaíba É muito legal Que as Etes Sejam de nível Terciário Mas temos que saber A abrangência O que está sendo Captado de esgoto E qual O que não está sendo A porte de esgoto Dentro do sistema Lêntico O sistema Lêntico São Lagoas Na Europa É algo impensável Não existe isso É um absurdo Porque é um sistema De remanço Então aquela água Vai se deteriorando Vai se deteriorando Vai se ultrofizando A Lagoa de Sacuarema Como quase todas As lagoas do Estado Elas operaram Naturalmente Em regime de cheia O que isso significa Que em algumas Eventualidades Era barra fechada E em alguma eventualidade Como ressacas Aquela barra se rompe Há uma troca Geralmente Vou falar A área dos pescadores Crustáceos e peixes Que engordaram Dentro da lagoa Se liberam E pelo plâncton Entram novos Indivíduos Para fazerem O seu ciclo de vida Da parte marinha Como também tem O ciclo de vida Das espécies de água doce Então O sistema é complexo E além da complexidade Em si Em termos ambientais Nós temos Que considerar A nossa política Estadual de recursos hídricos É 3239 De 99 Que prevê o uso Múltiplo dos recursos hídricos Então nós temos Sempre que contemplar Quando a gente faz Esse tipo de discussão Todos os atores Que estão envolvidos No uso Daquele recurso hídrico E temos que chegar A um equilíbrio Não esquecendo Que o principal É a função ecológica Daquele recurso hídrico Que tem uma importância Fundamental Para a biodiversidade Aquática E até terrestre Pontoando mais uma coisa Que eu não quero ser prolixa Senão acabo virando aula É A questão das faixas Marginais de proteção A faixa marginal De proteção É uma figura Que só existe No estado do Rio de Janeiro Criado na lei 650 E ratificada Na 3239 Ela é que garante A salubridade Do corpo hídrico O que é a faixa marginal A faixa marginal Ela é considerada A área de preservação Permanente Pela constituição Do estado do Rio de Janeiro E ela é para ter Aquela vegetação ali Exatamente para fazer Vou falar uma coisa Mais técnica agora As trocas Dos ciclos biogeoquímicos Que garante Por exemplo A retirada de Excesso de fósforo E nitrogênio Do sistema hídrico Que impediria A eutrofização Do sistema Que é uma degradação Bom Então Depois das barras Na minha Década de 70 Que abriu a barra Franca Não A barra franca É A barra franca É 98 Está vendo Bem depois 98 É assim Para fixação Mas ela já abria Não Ela abria Para fixação Exatamente Mas era natural O tempo ela fechava sozinha Então o primordial Para a lagoa É exatamente O aporte de nutrientes Que chega nela Para a salubridade Lagoa Desculpa Esqueci a palavra Para a salubridade É o aporte de nutrientes Não pode ter aporte de esgoto Não pode ter aporte excessivo De sedimentos Que causam o assoreamento Assoreamento Significa redução De lâmina d'água Redução de lâmina d'água É degradação do sistema Então a gente tem que pensar Em tudo isso Na hora que a gente está Falando de gestão De um sistema hídrico Ainda mais Um sistema tão complexo Como a Malagoa E mais complexo ainda O sistema Que envolve quatro lagoas Com enforcamentos Vou falar assim Para ficar fácil de entender Ali da bombaça Para jardim Da jardim Para o boqueirão Do boqueirão Para de fora E é óbvio Que você abrir A Barra Franca Não garante O menor tempo De residência Da massa d'água Lá na bombaça Não E isso a gente tem que pensar Não é um assunto simples É isso que eu estou querendo dizer Não é simples E a questão Da hidrodinâmica costeira Vamos botar Uma pimenta aqui Que são as mudanças climáticas E a elevação No nível do mar Não aguenta Esse enrocamento Desculpa Nós não temos condições De fazer isso Imagina para fazer uma obra Dessa natureza Ali em Sacoarema A gente teria que agir Que nem se faz Uma hidrelétrica Em que você afasta o rio Faz ele correr Por outro lugar Garante aquele espaço seco Para levantar uma barragem E para depois Poder funcionar Nós não sabemos fazer isso Nem temos dinheiro Para fazer isso Vamos combinar Então Temos sim Que ter uma grande discussão Envolvendo Porque não é Como bem diz o deputado Gustavo Smith Não é um problema Só de Sacoarema Envolve várias lagoas Do estado do Rio de Janeiro Eu contabilizei São 66 lagoas Na costa Limita para o mar No estado do Rio de Janeiro Não são poucas Das cerca de 150 lagoas Que o estado tem Então é isso Eu quis só complicar o assunto Mas é sério Eu falo brincando Mas é para Para a gente ter Sobre a mente Tudo que envolve Essa questão Na verdade A lagoa de Sacoarema Ela não Ela não Ela não era só No passado Ela entrava Pela primeira lagoa de Jacone Ela tinha um canal Tinha Que foi Que foi Assoreado Assoreado não Ele foi Ele foi Como é que se fala Aterrado para a construção Da litorânea Na década de 80 Na litorânea Na litorânea Uma na quarta Olhando em loco E mantenho aqui O meu convite A prefeitura de Sacoarema A todos os deputados Da região Aos secretários De meio ambiente Aos vereadores Que vieram aqui E não puderam continuar A todos vocês De SOS Barra Franca A todos os comitês Regionais Que estão interessados Na manutenção Na manutenção Da lagoa de Sacoarema A estarem conosco Junto com Águas de Tunaíba Nessa visita Nossa em loco E agradecer A todos Que estão aqui presentes A todos Que estão online Acho que foi uma audiência Muito proveitosa Acho que é importante A gente sempre debater Os assuntos E jogar as ideias Para que todos Possam falar Agradecer A Edna A Deise Perdão Representando a Enéa Sabendo que o Fio É um cara Que sempre esteve presente Que sempre está presente Nas audiências públicas E todos os chamamentos Do nosso mandato Da nossa comissão Agradecer também A todos aqui Na mesa Na pessoa Do Aníbal Que representa Esse importante Movimento Que é o SOS Barra Franca Obrigado deputado Que luta Sistematicamente Dia após dia Ano após ano Para estar defendendo Esse ecossistema Tão importante Agradecer também A senhora Edna Que está aqui presente Também na mesa E também Eu queria deixar registrado O apoio A essa comissão E as atividades Do comitê De bacia hidrográfica Em nome do nosso Presidente Eduardo Pimenta E agradecer por fim Também ao nosso Querido amigo Mateus Também pela Pela contribuição Nessa importante Manhã E dizer que o nosso Trabalho Continua E vamos Bola para frente Que eu acho que Quem trabalha E quem persiste No final A vitória Chega E eu tenho certeza Que as lagoas Do nosso estado Principalmente A lagoa de Saquarema Está em boas mãos Porque tem pessoas Engajadas Tem pessoas que lutam Por ela E eu tenho certeza Que em pouco tempo A gente vai ter boas notícias E se Deus quiser As próximas gerações Vão poder ver aquela beleza Que é aquele sistema lagunar No mais Agradeço a todos E dou por encerrada Essa audiência pública Com o assunto A ser tratado Que foi o sistema lagunar De Saquarema Muito obrigado